Tchau, tchau. Ah, me lembra de dar o recado da frequência para eles, o Sartu pediu para eu avisar esse negócio, acho que eles estão sabendo, né? Mas é bom lembrar o lance da frequência, como é que funciona o controle, certificado, essas coisas. Tchau. Por enquanto, nós já temos 15 alunos na sala. Tchau. Parece que chegaram os mini Eppendorfs aí também nesse pacote Acho que você nem abriu, né? Não nem olhei, cara, não olhei nada Isso é ele que mandou pra gente? Do lab dele? É, os mini Eppendorfs Pra eu preparar as amostras No microslot Fica bem mais fácil Menos provável de perder na hora de fazer a amostragem É, aquilo é o caos mesmo Josi, você consegue ver bem a bobina? Se eu botar aqui na câmera, dá pra ver? Dá, mas aí tem que colocar você em destaque A gente fala isso com ele na hora Dá pra ver, ele chega um pouquinho mais pra trás Aí fica melhor a definição Vou mostrar mesmo Eu vou botar um desenho aqui Mas depois eu vou querer mostrar Algumas das coisas Porta-amostras, essas coisas Tirou a bobina da sonda nova? Ela vem assim, encapsulada? Isso aqui é um insert De 10 milímetros da sonda de imagem Que maneiro Ah, então você troca só Você tira a bobina e coloca A cabeça, é Troca o insert Então a gente tem um probe São uns grandões E aí a gente poderia ter comprado Inserts desses de até uma polegada e meia Pra fazer a imagem de coisa maior Assim, coisa grande Uma polegada e meia daria pra Pra colocar um plug inteiro, né? É Extrair o plug e colocar Quando fizer a imagem direto A gente tava negociando com eles Antes de rolar essa coisa da Brooker Pra mim, a gente tava tentando Negociar um projeto de imagem, né? A gente ia ver de tentar Comprar um espectrômetro novo Mas daqueles que Imagineia rato Grandão mesmo Magneto horizontal Um tomógrafo de fato, né? Só que em vez de botar Rato dentro A gente ia botar um Tarugo de rocha desse tamanho Um whole pork Eles chamam Plug grandão Então eles tem Pra todos os tamanhos eles tem Só que aí tem um compromisso, né? De resolução, campo A gente tava negociando Configuração Aí enrolou essa parada Da Da Brooker Eu botei Isso de stand-by Tá papelada? Tá preso ainda? Tá indo Falei com eles hoje de manhã Eles Parece que o jurídico deles lá Vai resolver Minha permissão de trabalho Eles tem que entrar Com a imigração lá, né? E aí Com a permissão de trabalho Eu peço vista aqui Mas o consulado tá fechado Por causa do Covid Então A gente tá só correndo Por fora Pra adiantar Mas Não tem muito Que a gente possa fazer No momento 1, 2, 3, 2, 3, 6, 6 alunos João Paulo falou isso Ele falou que começou o curso dele com 50 E na segunda aula tinha 40 E na outra tinha 35 A coisa vai dando uma engraçada O João Paulo, JP Mas sabe que eu observei Um movimento contrário Em outros cursos É? O curso do Sartu Começou com 40 No segundo dia tinha 50 e poucos E no terceiro dia Tinha 60 e poucos alunos Foi aumentando Porque normalmente é o contrário, né? O pessoal desanima Vai dando uma engraçada Fica só os guerreiros Os corajosos Nós temos 30 corajosos aqui agora É, o pessoal também Choveu já Você vê Eu tô de casaco? Você tá de casaco? Pô Mas choveu O Sartu vai fazer Webinar online Na casa dele Choveu Todo mundo tá atrasado Pra acordar Choveu Desculpa Choveu aí Foi difícil Não dá pra eu ir hoje Essa é ótima Ô, Vitor Desculpa Só vi sua pergunta agora Sim Essa é uma bobina De RF É um insert De imagem Pra sonda De 10 milímetros Aí eu vou falar Disso mais pra frente Eu vou mostrar uma foto E mostro de novo Pra todo mundo Pessoal Quem tá me ouvindo Quando vocês forem Mandar pergunta Manda no questions Pra gente Faz como uma question mesmo Porque às vezes No bate-papo Eu deixo passar A gente não vê A gente não sabe Se a galera tá conversando Ou tá fazendo pergunta No question Ele avisa a gente aqui E fica como uma pergunta mesmo Não precisa ter vergonha Qualquer pergunta Pergunta Manda lá Beleza? Esperar mais um pouquinho Aí a gente já começa Uma coisa legal de lembrar É se vocês levantarem a mão Eu vou entender Que vocês estão querendo Fazer uma pergunta ao vivo Como tem um monte de gente Levantando a mão Por engano Eu sempre pergunto Lá no privado Você quer fazer uma pergunta Ao vivo? Antes de abrir o microfone Se não Você abre o microfone De vocês E vocês entram ao vivo Aí Já Já tem uma pergunta Hoje começamos O pessoal começou Assim que é bom A Mila Ferreira Tá perguntando O laboratório de vocês Fica no CBPF também? Eu acho que perdi essa informação E Mila Fica assim É um dos laboratórios Da divisão do CBPF Chamada Coman É uma divisão De fita experimental A gente fica aqui no térreo Na 113D Bem fácil de achar aqui É o único laboratório Com uma porta 100% De blindex Então vocês vão conseguir Enxergar exatamente Esse magnético Que pega atrás do Bruno Bem fácil de achar Se o chefe achou Que a gente estava Perdendo tempo demais Nas redes sociais Ele botou uma porta de vidro Aí Agora a gente tem que trabalhar Todo o tempo Que a gente está aqui Vai ser bonito Magneto novo O equipamento está cheio De laboratório O equipamento está cheio De laboratório O laboratório está cheio De equipamento A gente está com o eletrômetro De baixo campo Alto campo Imagem Difusão Então é realmente É uma pena Que a gente não conseguiu Fazer a escola presencial Esse ano Porque Acho que só a gente Aqui do Labo de Arremen Ia conseguir dar Uns dois cursos Eu acho O Alexandre De informação quântica A gente Um curso prático De imagem Mas Ainda assim Conseguimos fazer online Eu acho que é ótimo Pelo menos a gente consegue Passar alguma coisa Quem sabe ano que vem A gente não Volta a receber A gente aqui Pessoal Vamos lá Meu relógio está um pouco Adiantado No meu já são Dez e dez Quase Dez e sete Tem vinte e oito alunos Na sala Beleza Eu vou revisar Rapidamente Os conceitos Que a gente Aprendeu ontem Para Para quem perdeu Ou para quem Deixou passar uma pergunta Alguma coisa A hora é agora Se não entendeu Pode falar Então essencialmente A gente viu Qual é o efeito De um campo de gradiente No fenômeno da RMN A gente tem Os spins Precessando em torno Do campo estático Uma vez que a gente Deu um pulso de 90 E deitou a magnetização Na presença De uma distribuição De campo A gente tem uma distribuição De frequência de precessão Isso gera uma fase Acumulada E essa fase É o que eu vou usar Depois no futuro Para decodificar O sinal de RMN E reconstruir espacialmente Os meus pixels Dizer de que lugar Do espaço real Veio cada sinal Que eu estou medindo A gente aprendeu Como a gente usa Pulsos de gradiente Para varrer o espaço K Agora a gente já sabe O que o espaço K Significa Ele é o espaço De frequências de posição Frequências espaciais Então para que a gente Para que a gente consiga construir Uma imagem no espaço real Contendo a maior quantidade Possível De frequências espaciais Ou seja De variação de intensidade De pixel Espacialmente A gente precisa Barrer diferentes valores Valores de K Então a gente usa Diferentes valores de gradientes E a gente usa gradientes Em todas as direções A gente pode usar gradientes Na direção Z Na direção Y Na direção X A gente pode combinar Esses gradientes Tem técnicas Que elas não têm Aquisição cartesiana Elas têm aquisição radial A gente pode Aquisitar uma linha E rotacionar essa linha Para varrer o espaço K De várias formas diferentes Mas aí fica a gosto do freguês A gente tem uma multiplicidade De técnicas muito grande O ponto é O sinal que a gente adquire É um sinal empodado No espaço K No espaço de frequências De posição E o que a gente quer recuperar É a densidade dos spins Numa determinada posição A gente tem a fase Que os pulsos de gradientes Introduziram na frequência De precessão dos spins E é essa fase Que guarda a informação De posição Então isso aqui É uma transformada de Fourier Então essencialmente A gente mede um sinal No espaço K Faz uma transformada De Fourier 2D E reconstrói uma imagem No espaço real Aí a gente viu Conceitos básicos De transformar de Fourier Da mesma forma que A gente consegue Decompor componentes De frequência Para um sinal no tempo E frequências temporais A gente consegue fazer A mesma coisa Para frequências espaciais Então se o nosso sinal No domínio do tempo Ele guarda informação De frequências espaciais A gente faz uma transformada De Fourier 1D 2D, 2D, 3D Depende da imagem Que a gente adquiriu Para a gente reconstruir No espaço real A respectiva imagem Com as respectivas posições E as frequências espaciais Ok? Então esse é o conceito básico Que está por trás De se obter E se reconstruir Uma imagem por RMN Vale a pena a gente lembrar É que essa relação Entre frequência espacial E posições no espaço real Ela é posta de tal forma Que eu consigo reconstruir Uma imagem inteira Com um valor de K só Eu consigo com um ponto No espaço K Criar uma imagem toda Mas essa imagem Ela vai conter informação De uma frequência espacial só Então ela não vai Se eu não tenho aquela frequência espacial No pixel Eu não vou ter informação Então para eu ter detalhe Ou seja Para que eu tenha Frequências baixas E frequências altas No domínio de frequências espaciais Eu preciso varrer Vários pontos do espaço K Então é isso que essa figura ilustra Se eu tirar valores De frequência baixa Eu perco esses tons médios Essas variações baixas Em intensidade de pixel De cinza E se eu tirar valores de K alto Eu perco os edges Eu perco as bordas Eu perco a nitidez Relacionada A variação alta De intensidade espacial Dos pixels Tá bom? Um grande trunfo Da RMN Também É a seleção Local É a excitação Local de spins Então se a gente Mesmo a gente Usando um pulso Tipo 5 Que tem uma Uma Forma caixa No domínio da frequência Ou seja Ele me permite escolher Um range de frequência Bem definido Eu vou excitar Todo mundo Que está Precessando na frequência Do campo estático Supondo Que eu estou medindo Hidrogênio Agora se eu combinar Isso com o pulso De gradiente Eu tenho um recurso Adicional Eu tenho um recurso Da excitação local O conceito é o mesmo Imponho uma distribuição De campo No meu sistema E aí Escolhendo a frequência Do meu pulso Ou a intensidade Do gradiente Eu consigo selecionar Uma região do espaço Para excitar Os spins Daquela região Então Eu passo a ver O sinal de RMN De forma localizada Normalmente Isso se faz Na direção Z O que a gente chama De seleção de slice Esse slice selection Então O gradiente de Z É conhecido como Gradiente de slice O de Y É o gradiente de fase Que é o que a gente usa Para barrer o espaço K E o de X É o read Ou de leitura Porque normalmente Ele é o gradiente Que a gente aplica Quando a gente abre O receiver Para coletar os pontos Do eco Tá bom? Outra coisa Que a gente viu É A grossura Desse slice Ela depende Da largura De banda de excitação Do meu pulso Do meu pulso 5 E da intensidade Do meu gradiente A intensidade do gradiente Aqui está representada Pela inclinação Dessa reta Quanto mais inclinada Mais intenso É o gradiente E mais fino Vai ser o delta Z Lembra? A gente tem aquela noção Naive De Ah, vou afinar tudo Quero micro resoluções Quero Uma matriz gigantesca Muitos pixels Eu quero tudo HD 4K Ótimo Isso tudo dá para fazer O que a gente tem que lembrar É que toda vez Que a gente divide Um pixel por 2 Ou por 4 A gente divide o sinal Por 2 ou por 4 Então na hora De reconstruir A imagem final Significa que Eu posso ter um pixel Que tem intensidade De sinal Na linha do ruído De eletrônica Então não adianta nada Eu ter essa informação Desse pixel lá Se o nível de ruído Está mais alto Que o pixel Então A limitação prática Da gente ficar Afinando slices Ou aumentando O número de pontos Na matriz Para aquisitar imagens Em alta resolução É simplesmente Eu ter menos spins Naquela região do espaço Naquele volume Que eu estou excitando Então eu não vou construir Uma imagem Que eu consiga Diferenciar nada Eu vou ter uma imagem Em alta resolução De ruído Então eu tenho um ruído Em 4K Não me serve de muita coisa Beleza? Esse slide é o slide Para quem quiser Depois entender melhor Passo a passo Qual é a relação Entre frequência De aquisição Número de pontos Que eu estou medindo Intensidade de gradiente Tamanho da minha bobina Field of view E a resolução Que eu tenho De fato No espaço real É só dar uma olhada Nessas pontinhas aqui A coisa é bem simples Não tem muita Mágica aqui não A gente viu O layout básico De uma sequência Então a gente seleciona Um slice em Z Combinando um pulso De gradiente Com um pulso de RF E aí a gente começa A selecionar valores De GY e de GX Para varrer o espaço K Aqui a gente já sabe Que o pulso de 180 Flipa os spins E me produz um eco Esse eco se forma Aqui nessa distância TE Enquanto eu estou Aquisitando o eco Eu estou usando Um gradiente em X Para varrer uma linha Do espaço K E aí Para cada linha Para cada varredura Para cada volume Para cada ponta Aí depende do método De aquisição Eu repito o protocolo Então eu espero Um tempo de repetição E começo tudo de novo O que é importante Disso aqui Tempo entre ecos Ou seja Esse tempo vai me dizer Como o mecanismo De relaxação T2 Atua E o tempo de repetição Ou seja Quanto o mecanismo De relaxação T1 Atua E eles fazem Coisas distintas O T2 Destrói a coerência De fase O sinal decai Exponencialmente E desaparece O T1 É o tempo Que a magnetização Leva Para se recuperar Do plano transverso E voltar ao equilíbrio Em Z Então eu recupero O sinal em Z Com T1 E perco o sinal No plano XY Com T2 Isso tudo está acontecendo Ao mesmo tempo Por que isso é relevante? Porque isso define Dois dos principais Mecanismos de contraste Para a gente formar Uma imagem de RMM Aqui uma ilustração rápida De qual é a relação Entre intensidade de gradiente E varreduras No espaço K A gente pode aquisitar Esse dado Em duas dimensões Em três dimensões A gente pode aquisitar Um volume de cada vez A gente pode aquisitar Planos E empilhar esses planos E por conta Justamente dessa multiplicidade De formas De combinar Pulsos de RF E pulsos de gradiente Para varrer o espaço K Eu tenho uma multiplicidade De técnicas muito grande Então eu posso classificar Essas técnicas Pelo tipo de mecanismo físico Por trás Da formação do sinal de RMM Ou seja Do eco que eu estou lendo Ou eu posso classificar Essas sequências De acordo com O método Que eu estou utilizando Para varrer o espaço K O tipo de leitura Que eu estou fazendo 2D, 3D Se eu estou usando Um eco só Se eu estou usando Um protocolo Daqueles rápidos Que eu Num shot só Pego vários ecos E varro o espaço todo Então O conceito Mais importante aqui é Não tem melhor técnica E a técnica que melhor Se ajusta Para o que você está Querendo ver Para o tipo de amostra Que você está medindo Para o que você está buscando Para o efeito Que você quer encontrar Para o diagnóstico Que você quer dar Tá bom? E aí Mecanismos de contraste Qualquer coisa Estrito de senso Qualquer coisa Que afete o sinal de RNN Até o movimento Do cara Se ele estivesse mexendo Dentro do tomógrafo É alguma coisa Que vai dar contraste No sinal de RNN Qualquer coisa Que me dê Mais ou menos sinal Que me permita Ter mais coerência De fase Entre os momentos Magnéticos Dos spins Ou menos coerência De fase É um mecanismo De contraste E aí Isso é uma faca De dois gumes Porque eu tenho Uma técnica Que é muito rica Ela é sensível Eu posso ter uma densidade De prótons absoluta Eu posso Eliminar contraste De T1 e T2 Ou eu posso escolher Ter contraste de T1 Escolher ter contraste De T2 Eu posso deixar Difusividade molecular Ser um contraste Da minha imagem Chemical shift Que é aquilo Que o professor Ivan Falou Ou seja Prótons Em grupos químicos Distintos Eles tem frequências De ressonância Ligeiramente distintas Por conta Da vizinhança química A vizinhança eletrônica Daquele próton Gera uma variação Local de campo magnético Então A frequência local Daquele próton É diferente É por isso Que os químicos Fazem tanta coisa Com o RMN É por causa Do chemical shift A gente pode usar Isso como contraste No RMN Só que por outro lado Se eu tenho Uma técnica Que é tão sensível A tanta coisa Não é trivial Interpretar Uma imagem de RMN A gente viu Alguns exemplos De técnicas Aquisitando imagens Por exemplo Essa aqui Uma mesma imagem Aquisitada Com técnicas Similares Mas parâmetros Experimentais Distintos Ou seja Tempo entre ecos Curto Tempo entre ecos Longo Tempo de repetição Longo Tempo de repetição Curto Tudo isso Olhando Para essas duas Figurinhas aqui Ele vai me dizer Se os mecanismos De contraste Todos esses Mecanismos de contraste Que eu tenho São relevantes Ou não Se são eles Que estão escurecendo Pixels na minha imagem Ou não Se de fato Eu não tenho Tecido mole Ali Eu não tenho Fluido Ali Então a interpretação Tem que ser feita Com muita calma Normalmente ela é feita Por um técnico Muito experiente Ele conhece Não só a técnica Mas ele conhece O tecido Ele é um cara Que faz muito RMN de cérebro Então ele sabe O que ele está Esperando ver Tem um banco De dados gigantesco De imagens saudáveis De cérebros Sem problema nenhum Ele faz comparação Entre essas coisas Então Tem esses dois lados A técnica me permite Fazer muito Mas a interpretação Por outro lado Tem que ser feita Com muita cautela Tá bom? Porque Essa matriz Que a gente reconstrói Essa matriz De pontos No espaço real De pixels De dados de RMN Ela guarda Muita informação Um pixel desse Guarda muita informação A intensidade dele É influenciada Por diversos fatores Tá bom? A gente viu Algumas comparações Ou seja Aqui comparações Entre ecos de gradiente E ecos de spin Uma técnica Muito rápida Aqui na esquerda Uma técnica Mais lenta na direita Qual é o preço Que a gente paga? Essa técnica rápida Não corrige Homogeneidade de campo Então Aqui Onde eu tenho Regiões com alto Contrasto de suscetibilidade Essa parte escura É simplesmente Sinal de RMN Que já relaxou Relaxou muito rápido No meu tempo De eu ver Mas se eu uso Uma técnica Que apesar de ser Mais demorada Tem esse recurso De usar um pulso De pi Pra recuperar A parte da coerência De fase Atenuar A homogeneidade De campo Eu consigo Atenuar A relaxação T2 Então esses pixels Que estavam escuros Aqui Eles voltam A aparecer aqui Ou seja Existia uma informação Aqui Mas se eu vou conseguir Ver ou não Essa informação E como que ela vai Se apresentar pra mim Como que ela vai chegar Pra mim Na reconstrução final Depende dos parâmetros Experimentais A gente vai brincar Com isso Amanhã Amanhã Hoje ainda Acho que eu vou mostrar Um pouco do software Pra vocês Mas amanhã A gente vai Fazer um experimento Aqui mesmo Vamos botar uma amostra Ali Talvez uma formiga Não sei E aí a gente vai Escolher um protocolo Vai calibrar um pouco Esses parâmetros Vai fazer uma aquisição E vamos tirando as dúvidas E vamos vendo Como isso acontece Em tempo real A gente viu também A técnica De aquisição EPI Ou seja Essas imagens Ecoplanares Elas tem essa vantagem De serem muito rápidas A gente chama isso De single shot Ou seja Numa excitação só Um pulso E aqui tá Alpha Propositalmente Tá Uma coisa que eu esqueci De mencionar ontem Quando eu falei Dessa técnica É o seguinte Como a gente Tá usando Um single shot E a gente não vai usar Um pulso de 180 Aqui pra fazer Focalização Esse pulso aqui De excitação Não precisa ser Um pulso de 90 graus Propriamente A gente não precisa Deitar Toda a magnetização Pro plano A gente pode usar Um pulso mais curto E deitar Apenas uma componente Dela E repetir o experimento Tá Então Esse flip angle Aqui Que a gente chama Esse alfa Existe uma Uma equação Na verdade Ele é chamado Ângulo de Ernst Porque pensa o seguinte Se eu dou Um pulso de 90 graus E deito a magnetização Pro plano Essa magnetização Vai voltar ao equilíbrio Num tempo Aproximadamente 5 vezes T1 Tá Essa é a propriedade Da amostra Eu deito em 5 vezes T1 De 4 a 5 vezes Essa magnetização Recuperou E voltou a se alinhar Com o campo E se eu dou Um pulso Que não é de 90 Um pulso sei lá De 45 Vou ter uma componente Menor aqui Essa componente Menor Vai levar menos tempo Pra Pra se alinhar Com o campo Então existe um compromisso Entre quanto Da magnetização Eu tô projetando No plano x Ou seja Qual é o ângulo Do meu pulso de RF E quanto tempo Eu deixo ligado Esse pulso de RF E quanto eu vou Deitar na magnetização Por quanto tempo Ela vai levar Pra se alinhar Novamente com o campo Ou seja Recuperar a sua amplitude Máxima Então eu posso fazer Uma continha Pra otimizar Esse ângulo De flipping De acordo Com o tempo De repetição Que eu quero dar Ah Eu quero Eu quero fazer um experimento Com esse single shot Mas eu tô com pressa O paciente tá vivo Eu preciso repetir Ou seja O meu repetition time Tem que ser curto Preciso conseguir fazer Várias médias Pra melhorar o sinal ruído E empilhar dado O paciente não pode se mexer Tem interesse Que o repetition time Seja curto Quão curto Ah eu quero que seja 500 milissegundos Ou sei lá Um segundo Mil milissegundos Eu preciso fazer Essa continha Qual tem que ser O flip angle Pra se quando eu usar Um tempo de retorno De um milissegundo Eu vou otimizar O sinal da maior Minização que eu tô lendo Então é por isso Que pra essas técnicas Super rápidas Esse ângulo Fica denotado aqui Como alfa Ele não necessariamente É um ângulo De 90 graus A gente pode calcular Qual é o flip angle Ótimo Pra eu maximizar A quantidade de sinal Que eu vou ter Pro tempo de repetition Que eu quero usar Tá bom Todas as técnicas Uma coisa importante Que eu mencionei hoje Todas as técnicas Elas tem Essa atenção Redobrada com hardware Então a gente Não pode esquecer Que o preço Que a gente paga De ter um equipamento Desse de alta definição Com gradientes Muito poderosos É que a gente Tem muita potência Então a gente Tem que tomar cuidado Na hora de atribuir Valores de pulso De gradiente Intensidade de gradiente A gente tem que cuidar Muito Do cycle De todos os probes Ou seja Esse ciclo de operação Ele é muito importante Normalmente a gente Trabalha Com ciclo de operação De 1% Então a ideia é que Do meu tempo Total de experimento O probe Tá descansando 99% do tempo E ele tá ligado Efetivamente Pulsando Numa potência normal Ou próximo da potência máxima Apenas 1% Do experimento Você vai falar Nossa é pouco Mas é muita coisa Se eu pensar Numa sequência De RMN dessas Muito do tempo Do experimento Grande parte Do tempo Do experimento Às vezes É tempo de difusão Entre pulsos Que eu tô dando Às vezes É um repetition time Que eu tô esperando O sistema reequilibrar Então como eu tenho Pulsos da ordem De microsegundos Se eu esperar Milissegundos Pro meu sistema Relaxar Eu já tenho Uma ordem de 3 Ou seja Eu já tô pulsando Um milésimo Do tempo Que eu tô descansando Então não é tão difícil Assim A gente projetar Um do cycle Eficiente Mas também É fácil De a gente esquecer Porque quando a gente Começa A querer Alcançar resoluções Maiores A fazer muitas médias A gente precisa Se preocupar Se a gente tá Dando tempo Pro sistema Respirar A gente não tá Tendo problema De aquecimento Se a gente não tá Colocando o hardware Em risco Normalmente o software Tem os valores Default Os valores Que estão dentro Da margem de segurança Mas ele oferece Uma certa maleabilidade Então a gente tem Que ter um pouco De cautela Isso vai Da experiência De quem tá operando Algumas Comparações Entre as técnicas A gente viu aqui Um problema de movimento Por quê? Porque o SpinEco Apesar de ser uma técnica Que corrige Contrasto de acertibilidade Ele é uma técnica lenta Então no meio Das aquisições O paciente se moveu Aqui uma técnica rápida Com contraste de difusão E uma técnica rápida Baseada em eco de gradiente Aqui a gente consegue ver O que a gente não tava Conseguindo ver Com definição nessa imagem Por fim A última técnica Que eu apresentei Foi o imaginamento Baseado em contraste de difusão A gente não vai apresentar A teoria de difusão molecular Aqui Ela não é difícil Soluções da equação De bloco Em termos de difusão Isso tá lá Nos slides Do professor Ivan Não é difícil Resolver aquelas equações Usando Propagador médio Simplesmente Você assume Um propagador médio Para difusão E aí você consegue Chegar numa solução Para aquela equação Que é um Decaimento gaussiano Então a gente consegue Modelar Bem o decaimento Da magnetização Por conta de difusão molecular Usando a técnica de RMN A gente vai ter Um termo adicional Que atenua o sinal Que é uma exponencial gaussiana Desse tipo aqui Tá bom Esse termo Esse parâmetro B É um parâmetro Que a gente usa Para regular Ou caracterizar A intensidade Desses labels De encoding E de decoding Porque no fim Quando eu tô medindo Difusão Eu tô fazendo A mesma coisa Que eu faço Com o imaginamento Eu tô obtendo Sinal de RMN De vários lugares Do espaço E agora O conceito Que tá aqui É que as coisas Não estão paradas A gente tá medindo Sinal de RMN Do próton de fluidos Então esses prótons Estão se movimentando Então eu posso Excitar esse próton Que ele tá numa posição E eu posso ler esse próton E ele tá em outra Se eu fizer isso Muito rapidamente A excitação E a leitura A difusão Não é um problema Pra essa ordem De grandeza De microsegundos A difusão Não atenua O meu sinal Mas Se eu quiser Que ela atenue O meu sinal Se eu quiser medir Se eu quiser Que ela influencie O meu sinal Eu justamente Dou um tempo maior Aí eu passo A dar um tempo Da ordem De milissegundos E aí Com esse tempo O meu encoding E o decoding Eles vão encontrar Spins em posições diferentes E o resultado final é A fase que eu dei Inicialmente Na hora que eu quero Cancelar ela O spin já não tá Naquela posição Então não cancela direito Se eu não cancelo direito A fase adicional Que eu dei Eu não refocalizo os spins Então eu perco Intensidade de sinal Se eu perdi Intensidade de sinal Eu faço uma continha Modelo Eu obtenho O coeficiente De difusão Molecular Do fluido Naquele tecido Proporcionalmente A quantidade De sinal Que eu perdi Ou seja Essa atenuação Aqui S sobre S zero O fitting disso Com essa expressão Gaussiana Justamente É o que me dá O que a gente chama Aqui De ADC Por que ADC? Porque a gente Não tá medindo O fluido bulking Eu posso dizer Ah Eu medi o coeficiente De difusão Da água A 25 graus Ótimo Eu medi uma amostra De água bulking Eu enchi um tubo De arremene de água Botei lá dentro E fiz essa medida Mas se eu tô medindo Água em tecido O coeficiente De difusão Muda O propagador Não é mais Uma gaussiana Você tem restrição De movimento Você tem o que a gente Chama de regime De difusão restrita Então a gente Aproxima Esse coeficiente De difusão E chama ele De coeficiente De difusão aparente Ou seja É como a molécula Do fluido Vai se comportar Se difundindo Naquele tecido Em particular Então a gente Pode combinar Uma técnica dessa De difusão Com uma técnica De imaginamento E ele passa A virar um mecanismo De contraste Tá bom? Aqui um exemplozinho É um espinheco normal Com contraste de T2 E aqui com contraste De difusão E aí ele já Evidencia Uma coisa que a gente Não tava vendo No espinheco normal Isso aqui É um processamento Da imagem do centro Então isso aqui É um mapa De coeficientes De difusão Quanto mais intenso O pixel aqui Quanto mais próximo Do branco Mais rápido Tá sendo A difusão molecular Tá bom? E aí a gente Entra no que Eu tinha programado Pra hoje É só o que falta A gente ver Dessa parte teórica Antes da gente Entrar no hands-on Mesmo De botar a maior massa No software Que são os artefatos A gente tá lidando Com tudo perfeito A gente tem Impulsos perfeitos A gente tem Sistemas que se comportam Muito bem Do ponto de vista Da física Quem vai reger Frequência de precessão É o campo Que o espin Tá sentindo localmente O que eu quero Que o espin sinta Eu quero que ele sinta O campo Que eu tô aplicando Estático O B0 Eu quero que ele sinta O campo de radiofrequência O B1 É o campo que eu aplico Pra tirar a magnetização Do equilíbrio Deitar lá no plano Pulsos de 90, 180 Eu quero que ele sinta Os meus pulsos De gradiente Ou seja Quando eu bem entender Quando eu quiser Dar um encoding espacial Esse meu sinal E fazer essa coisa Toda que a gente viu De mar Eu dou um pulso De gradiente Então eu adiciono Mais um campo Então a gente tem Três campos aí já Só que a gente Não tem só isso A gente tem No mundo real Esses pulsos Não são perfeitos A gente tem Artefatos nessas imagens Que podem resultar De diferentes fontes Então a gente tem Artefatos relacionados A técnica em si A gente tem Artefatos relacionados A imperfeições de hardware E a gente tem Artefatos relacionados Às amostras Então a gente vai falar Rapidamente De alguns deles aqui A gente não vai detalhar Nada Mas Naquelas bibliografias Tem bastante coisa Sobre isso Então a gente Precisa ter conhecimento Que essas coisas Existem de novo Para a gente ser capaz De fazer a interpretação Mais justa possível De uma imagem de RMM Tá bom? Então O primeiro artefato Que a gente vai ver É justamente O artefato De Chemical Shift Eu fico falando De Chemical Shift Mas eu não sei Se o conceito Ficou claro Na cabeça de vocês Então deixa eu só Lembrar o slide Do professor Ivan Aqui Em Chemical Shift Interações Interações com prótons Vizinhos Com outros núcleos Fazem com que Aquele próton Naquela posição Sinta um campo Que não é B0 Mais É B0 Mais um sigma Ou seja Como resultado disso A frequência de precessão Daquele próton Muda Então eu tenho O ômega zero Que eu tinha que ter Mais um delta Ou menos um delta Isso é uma maravilha Porque isso é o que permite De fato A gente elucidar A estrutura química Usando RMM A gente identificar Grupos químicos Distintos E o químico Faz o diabo Isso aqui Uma técnica Muito rica Do ponto de vista Da química Só que Isso aqui Para o imaginamento Pode ser um problema Por quê? Porque Se eu não estou Querendo ver Contraste Por deslocamento Químico Ou seja Se eu programei A minha sequência De pulsos Para fazer Uma excitação local Eu quero ver Um slice Vou fazer Uma imagem 2D Defini o meu plano Calibrei tudo Sintonizei meu pulso Para medir aquele slice Escolhi a minha técnica E vou aquisitar a minha imagem Qual é o problema? O problema é Se eu tenho Efeitos de chemical shift Muito grandes Localmente Entre spins Que estão em Tecidos diferentes Então tem Vizinhanças químicas diferentes Por exemplo Prótons em tecidos Com muita gordura Então O próton da água Ele vai ter uma frequência De ressonância Ligeiramente diferente Do próton Que está num tecido Com mais gordura Ótimo Alguém pode dizer Sim, tudo bem Isso é um mecanismo De contraste Eu vou usar Esse chemical shift Para diferenciar Água Água de gordura Beleza Mas pode ser Que você não queira Fazer isso agora Pode ser Que você está dando Um pulso largo Você está dando Um pulso broadband Eu quero excitar Todos os hidrogênios Independente De se ele é Hidrogênio da água Ou da gordura Qual é o efeito Que esse problema De chemical shift Vai ter Se esses prótons Têm Frequências de ressonância Ligeiramente diferentes Isso significa Fase De encoding Espacial Espaço K Ligeiramente diferente Significa que Na hora que eu for fazer A reconstrução Da minha matriz Ou seja Na hora em que eu fizer A transformada Inverso de Laplace Transformada Em verso De Fourier Para reconstruir O meu espaço A minha imagem No espaço real Aquele pixel Aquele sinal Que a fase Está me dizendo Que estava em uma posição Na verdade Estava em outra O efeito prático Disso É pixel No lugar errado Então O que é muito comum Dependendo da técnica E dependendo do tecido Eu ver tecido Mais fino Ou mais grosso É isso que Essa foto Está ilustrando Desse lado Aqui Que está um pouco Mais escuro Parece que eu tenho Menos cartilagem Do que eu tenho aqui E na verdade Isso não é Um diagnóstico Preciso Na verdade Eu não tenho Menos cartilagem Aqui Na verdade Aqui eu estou tendo Um efeito De chemical shift Por conta da direção De leitura Do gradiente Tá bom Então O que aqui Parece ser Uma camada Mais grossa Desse lado E mais fina Dessa Na verdade É um artefato De imaginamento Por isso que Muitas vezes A gente tem Que aquisitar Imagens Em direções Distintas A gente tem Que pegar Mais de um plano A gente tem Que muitas vezes Usar mais De uma técnica Para a gente Não bater O olho Numa foto Desse E falar assim Você está Com um problema De cartilagem Aqui Está faltando Está escuro Não é bem assim Tá Então Chemical shift Pode ser um Mecanismo De contraste Se a gente Quiser Que ele seja Se a gente Calibrar Um experimento Para que ele seja Vou dar um exemplo Ainda hoje De um experimento Que faz isso Mas aqui Ele é um promotor De artefato Tá bom Um outro artefato Muito comum E aí Para o nosso caso Aqui do laboratório Ele é O grande problema Que a gente tem Que resolver São esses artefatos Por contraste De suscetibilidade A razão física Por trás É a mesma De novo Eu tenho prótons Sentindo Campos locais Diferentes Do que eu queria Eu tenho Campo B0 Eu tenho Campo B1 Eu tenho Campo de gradiente Tudo isso Eu controlo Tudo isso Eu coloquei Mas eu tenho Campos locais Adicionais Qual é a origem Nesse caso Aqui Desses campos Locais Adicionais Contraste De suscetibilidade Ou seja Eu estou Aplicando B0 O que o próton Está sentindo Depende da Suscetibilidade Magnética Do material Onde ele está Envolto Daquela região Do espaço Então o que a gente Sabe é Se eu tenho Interfaces Entre materiais Com suscetibilidades Magnéticas Distintas Eu tenho Distorções Na linha De campo Então a simples Interface Entre tecidos De água E gordura Ou gordura E ar Por exemplo Espaço vazio Me gera Contraste De suscetibilidade Me gera Distorção De linha De campo Isso é Frequência De ressonância Diferente Isso é Borrão Isso é Um pixel Que tinha Que estar Num lugar E vai Para outro Lugar A imagem Começa A ter Distorções Nesse Caso Aqui É pior Ainda Porque O problema Aqui É um Aparelho De metal Então a gente Está fazendo Uma tomo De alguém Que tem Metal Na boca Tem aparelhos E aí O campo Todo Fica Distorcido Aí o problema É mais grave Então dá Para ver Que a gente Perdeu Toda a Informação Dessa parte Da frente Da imagem Por Distorções De campo Magnético E aí eu não tenho Como controlar Isso Eu não tenho Como pesar Isso na hora De fazer a Reconstrução Tá bom Eu tenho técnicas Do tipo Spin Eco Que vão Atenuar Esse efeito Mas simplesmente Atenuar Eu nunca consigo Remover Isso completamente Aqui nesse caso A técnica Não é um Spin Eco É um Eco De gradiente Por isso Que está aqui T2 estrela Então ela não Corrige esses efeitos E é por isso Que o estrago Aqui foi tão grande Tá Então isso aqui Não é uma pessoa Deformada Nem nada Simplesmente Um artefato De imaginamento Por um problema De distorção De campo Tá bom Acho que a gente Tem uma pergunta Aqui Deixa eu aproveitar Falando em tantos Campos gerados Me perguntam Quantas bobinas Tem esse dentro Dessa RMN Milhares Mentira Dezenas A gente tem Acho que o professor Ivan Botou uma info Dessa aqui Num slide dele De hardware Salvo engano A gente tem 27 27 canais Então Pra você ter ideia A gente tem Um campo B0 A gente tem As bobinas De radiofrequência Normalmente Pode ser Uma, duas, três Bobinas Dessa Que dão O pulso E usualmente A mesma bobina Que pulsa É a bobina Que lê Então a gente Tem que tomar Cuidado Com esse tempo Morto de receiver Esse plan de eletrônica Mas funciona Tudo bem Na prática Mas a gente Tem 27 Microbobinas Adicionais Então Pra gente Chegar No nível De precisão De conseguir Diferenciar Por exemplo Por chemical shift Esses grupos Químicos Aqui A gente tem Que ter um campo Muito homogêneo Quanto mais homogêneo O campo local For Mais fino Vai ser essa linha Pensa que Se essa linha Aqui do meio Fosse super larga A gente ia ver Um borrão Aqui A gente ia ver Uma dessa Aqui muito grande E a gente Não ia ser capaz De identificar Os grupos químicos Só que Pra gente ter Esse nível De homogeneidade Localmente Com tamanha Precisão A gente Precisa Dessas Bobinas Adicionais Então A gente Faz um Procedimento Chamado De shimming Então Shimming É justamente Eu calibrar Essas micro Correntes Dessas 27 Microbobinas Na prática A gente Não calibra As 27 A fábrica Calibra 27 E numa Rotina Do dia a dia A gente Mexe Com as 5 Principais Então A gente Vai Adicionando Microcorrentes Essas Microbobinas E Compensando Seja Mais próximo Possível Do valor Que eu quero Naquela Região Do espaço E a gente Faz isso Justamente Avaliando A largura De linha A gente Vai Aquisitando Feeds E fazendo Espectros Em tempo Real Vai Calibrando Essas Microbobinas E eu Vou Afinando A linha Posso Mudar A forma Do espectro Então Assim É um Procedimento Que Hoje Pra fazer Imaginamento Ele é Automatizado Mas Espectro De Uma Amostra Fiz Uma Amostra Preparei Fiz Uma Reação Quero Ver O Resultado Você Tem Que Fazer Shimming Você Tem Que Ter Uma Amostra De Referência Bem Calibrada Você Bota Lá Calibra Suas Microbobinas Afina A largura De Linha Aí Aí Você Põe Amostra Que Você Quer E Começa A Aquisição Tá Então Só Pra Ter Ideia A gente Nesse Nosso Sistema Que A gente Tem 27 Uma Segunda Pergunta Que Mas Como Uma Pessoa Com Metal Fica Dentro De Um Aparelho Com Magnetismo Ah Depende Do Campo Isso Aí Depende Do Campo Aplicado A Gente Têm Nesse Magneto Aqui Um Campo De 11.7 Tesla Mas A gente Tem Tomógrafos Com Campos Muito Mais Baixos Então Dependendo Da Intensidade Do Campo A gente Consegue Fazer Depende Do Material Do Metal Que É O Aparelho Então Tudo Isso A gente Pode Ter Metal No Magnético Por A gente Tem Cilindros Aqui De Hélio Que A gente Usa Pra Fazer Recarga Nesse Equipamento Que A gente Tem Que Encostar Amanhã Eu Vou Logar Com Celular Pra Vocês Vou Mostrar Um Experimento Com Clipes Que Tem Aqui Pra Vocês Verem A Intensidade Desse Campo O Nosso É Muito Intenso Mas Então Tem Dois Pontos A gente Pode Ter Campos Menos Intensos Normalmente Esses Tomógrafos Que A gente Bota Uma Pessoa Dentro Eles Tem Campos Mais Baixos E O Tipo De Metal Que É O Metal Que A Pessoa Tem Nela Faz Diferença Lógico Se O Cara Tem Marca Passo Ele Nem Entra Aqui No Laboratório A gente Já Tem Um Alerta Aqui Na Porta Pessoas Que Tem Que Correm Risco Com Campos Magnéticos Mesmo De Mesmo Sobre Atuação Do Campo B0 A gente Não Tem Esse Problema Tá Bom Uma Segunda Pergunta Do Gabriel Dentro Da Pergunta Do Hugo Falando Justamente Do Campo Mas Eu Acho Que Você Já Respondeu Essa Força O Vitor Também Está Fazendo Um Comentário Os Dois Estão Dentro Da Pergunta Do Hugo Então Beleza Deixa Eu Contar Uma História Para Vocês Já Já Vou Mostrar Uma Imagem Aqui A Vamos Começar A Mostrar Alguns Resultados Experimentais Do Nosso Grupo Para Vocês Já Já A Ver Uma Imagem Inquisitada No Laboratório Do Professor Dieter Sutter Que É Um Colaborador Do Professor Ivan Lá Em Dortmund A História É Seguinte Antes De A Comprar Esse Equipamento De Imagem Nossa A A A A A A A A A Aceitou Receber A Gente Lá Então Fui Eu E Moacir Um Colega Da Aqui A 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 Brucker Para Ver A A A Brucker Acontece Que Esse De Alto Campo Ele É Blindado Então Nem Todos Os Magnetos De Alto Campo São Blindados Essa Corrente Que Vocês Estão Vendo Aqui Em Volta Do Magneto Quando O Cara Instala Esse Magneto Aqui Ele Faz Uma Medida Do Valor Do Campo Em Torno Do Magneto Com Gauss E Traça Uma Linha De Cinco Se Você Não Tem Marca Pass Nem Nada Ela É A Linha Onde O Valor Do Campo Pode Ser Desprezado Você Não Está Correndo Risco Com Cartão De Crédito Com Celular Só Que A Posição Dessa Linha De Cinco Gauss Em Relação Ao Centro Do Magneto Ela Depende Da Eficiência Da Blindagem Então Se Você Não Tem Um Magneto Blindado E Você Tem Um Magneto De 11.7 Tédula Lá Dentro A Linha De Cinco Gauss Vai Passar Lá Na Porta É Grande Assim Porque Lá Em Dortmund Era Assim Lá Antes De A gente Entrar No Laboratório Do Lado De Fora Tinha Uma Cerca Dessa O que Que É Linha De Cinco Gauss O Magneto Não É Blindado Então Tira Celular Cartão Tira Tudo Que De Metal Que Pode Influenciar E Entra Dentro Do Laboratório Foi Que A gente Fez Entrou A gente Passou Alguns Dias No Lab Fazendo Algumas Medidas E Um Dia A gente Estava Sentado Numa Cadeira Dessa De Bancada E A gente Se Esqueceu Que O Magneto Não Era Blindado A gente Levantou Para Conversar No Meio De Uma Aquisição A Cadeira Voou E Grudou No Magneto Foi Você Tem Que Ter Uma Reação De Segurança Porque Essas Interferências De Campo Muito Fortes Elas Podem Coenchar O Magneto Supercondutor Então Ele Pode Deixar De Supercondutor Ele Vira Uma Resistência De Chuveiro Gigante Com Uma Corrente De 170 Ampere Evapora Todo Hélio E Esse Troço Vira Uma Bomba Então Quando A Cadeira Grudou A A A Ficou Alguns Então Essa Coisa Da Intensidade Do Campo Linha De Blindagem Isso Tudo Tem Que Ser Levado Em Consideração Eles Tem Inclusive Lá Um Desfibrilador Na Parede Lá De Fora Se Algum Cara Que Tem Esses Marca Passos Se Esquecer E Passar E Entrar No Laboratório E Tiver Um Ataque Do Coração Pelo Menos Eles Têm Um kit Para Tentar Salvar A Cara Lá Tudo Isso É Relevante Tá Bom Seguindo Então Nos Defeitos Isso Aqui É Um Dos Defeitos Que É Mais Fácil De Entender É Um Artefato Simplesmente Para o Movimento E Aí É Um Problema Que A Gente Vai Ter Sempre Que A Tiver Usando Técnicas Mais Lentas Por Exemplo A Técnica De Spin E Então Se A Tiver Uma Técnica Ou Se Simplesmente Eu Decidi Utilizar Uma Aquisição Com Muitas Médias Ah O Sinal Tá Ruim Eu Quero Uma Relação Sinal Ruído Melhor Basta Empilhar Mais Dados A Lógica Por Trás Disso É O Meu Sinal Se Eu Somar A Aquisição De Vários Sinais O Meu Sinal Que É Sempre Positivo Se Soma O Meu Ruído Que Aleatório Ele Diminui Eu Estar Somando Intensidades Positivas Com Negativas De Ruído Então A Técnica Para Se Melhorar Sinal Ruído É Simplesmente Fazer Muitas Aquisições E Empilhar Fazer Uma Média Aritmética Dessas Aquisições Eu Consigo Um Sinal Ruído Melhor Eu Elimino Ruído De Fundo Só Que Isso Me Custa Tempo Diretamente Proporcional Ao Número De Médias Que Quero Fazer Mais A A A Pessoa Deitada Isso Aqui Simplesmente O Movimento De Subir E Descer O Tórax Que Foi Aquisitado Ao De Várias Médias E Quando Somou Pixels Em Posições Diferentes Existem Alguns Outros Artefatos Relacionados A Técnica Em si Uma Coisa Que Eu Não Falei Quando A G Viu Aquela Técnica Ecoc Planara É o Seguinte Vocês Lembram lá da técnica, que a gente aquisita o espaço em zigue-zague. Para otimizar, para a gente conseguir fazer tudo num single shot, eu leio nessa direção, aí eu leio nessa direção, aí eu leio nessa direção. Por isso que os gradientes de leitura estão alternados aqui. Justamente para eu conseguir fazer esse movimento de zigue-zague. Qual é o problema disso? O problema disso é que na hora de processar esses ecos, eu estou salvando esse eco e estou salvando esse eco espelhado de trás para frente. E aí eu estou salvando esse eco e estou salvando esse espelhado, esse eco. Os ecos pares ou os ecos ímpares, eles vão estar espelhados entre si. E isso me gera um problema. Por quê? Porque se eu tiver o menor delta de tempo entre o final da aquisição de um eco e o começo da aquisição do outro, ou seja, um pulso mal calibrado ou simplesmente um jump de eletrônica, um mal funcionamento de eletrônica, na hora em que eu flipar esse eco para eu ter ecos aquisitados na mesma posição, eles não vão estar na mesma posição, eles vão estar deslocados. E aí eu tenho, na prática, um sample rate diferente. E aí eu vou estar usando um conjunto de ecos para processar uma mesma imagem com frequências de aquisição diferentes. Elas vão ter interferências construtivas, interferências destrutivas, dependendo do shift que eu tiver e dependendo da direção que eu estou lendo, mas na prática eu começo a ter efeitos de Nyquist, efeitos de alias. O que que, na verdade, eu até peguei esse gif do Wikipedia porque ele é ótimo para explicar o que é alias. O grande problema em decompor, em fazer a transformada de Fourier, é eu achar uma solução que fit os meus pontos experimentais. Então, no fundo, é isso que eu estou fazendo. Eu tenho uma onda contínua que está sendo amostrada em pontos discretos por um conversor analógico digital. Então, eu tenho que ter uma frequência de sample rate mínima, ou seja, a gente já sabe hoje pelo teorema de Nyquist que se eu quero ver uma frequência F, o meu sample rate... É, se eu quero ver uma frequência F, o meu sample rate tem que ser pelo menos o dobro dessa frequência F que eu quero ver. Mas se eu tenho um sample rate que não é grande o suficiente, que é um problema que vai ser gerado aqui nessa técnica de EPI, eu passo a ter alias, ou seja, eu passo a reconstruir o meu espectro de frequência com frequências fantasmas, frequências pareadas em pontos diferentes. Só que o que é frequência diferente em imagem de R&M? É posição diferente. Esse conceito tem que estar sempre fixo na cabeça. Frequência, para a gente, é o label que a gente tem para dizer onde que o spin está. então se eu tenho algo que está me dando distorção de frequência, que está gerando fantasmas de frequência, ou seja, frequências que não são físicas, são um artefato matemático, o resultado disso vai ser eu reconstruir pixels em lugares onde aquele pixel não deveria estar. Uma característica desse artefato relacionado a esse problema de se inverter ecos em EPI e se realizar transformada e ter esses efeitos de aliasing é esse aqui. Eu tenho para uma imagem com N pixels eu tenho pixels deslocados de N sobre 2 e aí se esse pixel vai estar deslocado verticalmente ou horizontalmente depende da direção que eu estou imagiando o eco. Tá bom? Então, obviamente, ninguém tem três cérebros, mas quando eu fizer uma imagem dessa isso é muito comum, eu fiz aqui no lab uma técnica dessa para imaginar rocha e virou um negócio uma pintura de Picasso, assim, porque a gente teve tanto problema com aliasing que você não consegue nem reconstruir a imagem final, não consegue nem identificar o que é que você está vendo ali na imagem final. Tá bom? Então, tem... Pode falar. Não, não, finaliza o que você ia falar. Eu só ia pedir para você comentar de novo, comentar um pouquinho mais sobre o quente, como é que ele acontece. Só para ficar claro. Na verdade, o que acontece é assim, o quente é quando o magneto deixa de ser supercondutor. Então, a gente tem todos aqueles efeitos de supercondutividade no magneto, né? O material supercondutor, ele fica blindado de corpo magnético, a gente tem todos aqueles efeitos comuns de supercondutividade. só que isso está sendo mantido por dois efeitos. Na verdade, principalmente pela temperatura. Essa liga de nióbio que a gente tem ou qualquer outra liga supercondutora que é utilizada para construir esses magnetos, eles só são supercondutores abaixo de uma determinada temperatura. Então, esse magneto, ele não pode sofrer nenhum impacto muito grande, nenhuma variação de temperatura acima da temperatura em que ele é supercondutor. É por isso que esse banho de hélio líquido não pode acabar. Isso é um problema que você adquire quando você compra um equipamento desse, você fica responsável por manter hélio aqui 24 horas por dia até o momento que você decidir desligar esse equipamento. E desligar ele é um procedimento super delicado. O fabricante tem que vir aqui e retirar essa corrente de 170 amperes. depois ele destransforma o supercondutor num metal normal e aí a gente esquenta o magneto que a gente fala. Então, o enxá é você perturbar esse campo aqui forte o suficiente para ele deixar de ser supercondutor. Ou seja, ele deixa de ter as propriedades supercondutoras. No momento em que ele deixa de ser supercondutor, ele passa a virar um metal normal conduzindo uma corrente de 170 amperes. eu tenho o que? Eu tenho efeito joule. Imediatamente esse magneto esquenta. Se ele esquenta, ele esquenta o banho de hélio que está envolto. O hélio é líquido na temperatura lá de 4 Kelvin. Acima disso, ele evapora. Se o hélio evapora, ele esquenta e isso aqui vira uma bomba. Porque daí evapora o hélio, evapora o nitrogênio. Normalmente, não explode. Esses criostatos têm umas válvulas de segurança aqui. O nosso nunca coinchou. se vocês botarem no YouTube, eu acho que um, eu não sei se é um iraniano, um indiano, já botou um vídeo de um quenching, de um supermagneto no YouTube. Isso aqui parece uma panela de pressão quando você abre a válvula. E aí, existem relatos, por exemplo, de quando o magneto quencha evapora tanto o hélio tão rápido que a pressão na sala fica muito grande e você não consegue abrir a porta. eu não vou citar nomes, mas isso aconteceu aqui no laboratório do Rio. Uma vez, um magneto quenchou e aí diz o técnico que estava do lado de fora que o pessoal que estava dentro da sala não estava conseguindo abrir a porta por conta da pressão. E como a atmosfera está rica em hélio, o pessoal ficava falando com a voz fina. Então, a situação que o cara está sofrendo, está correndo risco de vida e ele está na porta dizendo socorro, socorro, alguém não consegue abrir porque a sala está cheia de hélio. Então, a gente tem aqui por default a situação do mundo. Ela sabe se você rir se ajuda a pessoa. Fora se rir, você está do lado de dentro. Então, assim, qualquer problema aqui, qualquer indício de quenching, a primeira recomendação é abre a porta de janela e sai e deixa o magneto evaporar. Vai ser um problema, o custo é absurdo para você remagnetizar isso aqui. Você precisa de aproximadamente 500 litros de hélio e o preço do hélio hoje é uma fortuna, o hélio está acabando no mundo. Então, assim, com enchar um magneto desse aqui, a gente pode dizer que para a título de ciência do Brasil e de orçamento que a gente tem para a ciência do Brasil, isso aqui é um atraso de dois anos. Porque você tem que fazer um projeto para pedir verba para conseguir magnetizar isso aqui, aí o projeto tem que ser aprovado, aí você agenda com a empresa, vem um técnico lá da Alemanha, o cara remagnetiza. Então, assim, ninguém quer passar por isso, mas acontece, magnetos quencham se a gente não tomar os devidos cuidados. Aqui, a gente nunca deixa o nível de nitrogênio baixar de 60%, porque o nitrogênio protege o hélio, então a gente tem vácuo nitrogênio e hélio, e a gente nunca deixa o hélio baixar de 50%. Então, a gente é bem cauteloso, a cada três meses a gente faz recargas de hélio aqui. Magnetos mais modernos tem ciclo fechado de hélio, então a gente tem o próprio hélio que evapora aqui naturalmente, uma parte do hélio vai evaporando, por isso que você tem que reabastecer periodicamente. Ele vai numa liquefator, ele entra de novo, ele é liquefeito e ele volta para o magneto, isso é muito eficiente, a gente não tem um desse, os mais modernos são assim, mas são cuidados que você tem que ter. Beleza? Então, a gente tem aqui o artefato por problemas de aquisição e de sample rate, de frequência de aquisição, é muito comum nessa técnica de EPI. E a gente tem um outro artefato aqui, salvo engano é o último, que é média de volume parcial. O que que, isso aqui na verdade não é um artefato, isso aqui é uma consequência, uma escolha experimental. Lembra lá quando a gente fala que a gente vai fazer uma seleção de slice em Z? A gente combina um pulso de RF com um gradiente em Z e dependendo da intensidade do gradiente a gente define se a gente vai fazer um slice muito grande ou não? Pois bem, a gente pode fazer um slice muito fino onde na direção que eu estou escolhendo o slice eu vou ter pouca variação de intensidade ou a gente pode fazer um slice muito grande. Se eu fizer um slice muito grande eu posso ter mudança de tecido. Eu posso, ao longo desse corte aqui, não está vendo o mesmo órgão, está vendo uma camada de água, uma camada de gordura, o começo de outra coisa, o começo do fígado e aí se eu não estou distinguindo com um gradiente de campo, se eu estou escolhendo um gradiente para ter um slice dessa grossura, eu vou somar tudo isso. Os pixels ao longo dessa direção são somados, eles são empilhados e isso vira um borrão porque daí eu tenho todos aqueles efeitos acumulados. Eu tenho o efeito de aquele calcifre, eu posso ter outros artefatos e aí eu somo tudo isso, o efeito vira um borrão. Aí o pessoal, ah, mas então você não precisa fazer slice grosso, vamos fazer slice mais fino, um gradiente mais intenso e afina. Afina. Quando você afina, você escolhe uma região do espaço que tem menos prótons, que tem menos pixels, então tem menos sinal, então meu sinal ruído piorou, minha imagem fica mais ruidosa. Então assim, sempre tem que se fazer esse exercício do compromisso. a gente não tem essa solução pronta para imagens em HD para RMM. Vocês vão ver isso amanhã na prática, é um pouco desapontador você fazer uma imagem, olhar e falar, nossa, saiu esse borrão? É, saiu esse borrão. Daqui para frente a gente tem que trabalhar, a gente tem que escolher outras técnicas, a gente tem que mexer nos parâmetros experimentais. não se chega nesse resultado aqui rapidamente. Por que que no hospital se chega? Ah, eu já fui no hospital, fiz tomo do joelho uma vez, entrei lá, fiz saída, levou alguns minutos, o médico já estava com a imagem na mão. O cara está imaginando a mesma coisa. O ser humano é diferente por fora, por dentro a gente é muito igual, a gente é muito parecido. A gente assistiu um seminário sobre uma galera que está usando rede neural para interpretar a imagem de RMM de cérebro, porque os caras estão usando agora. espectrômetros de RMM portáteis em ambulâncias. Qual é o preço que se paga por ser portátil? Olha, não é um equipamento high-end, não tem uma eletrônica muito grande, porque não cabe em uma ambulância, então não tem alta resolução. Mas eles conseguem, usando rede neural, ou seja, comparando banco de dados de imagem com milhares de cérebros diferentes, diagnosticar uma imagem em baixa resolução e dizer assim, olha, parece que tem um derrame e parece que é nessa região do cérebro. Porque, pelo que o cara disse, e aí a equipe tem muita gente trabalhando, tem médico envolvido, o cara falou assim, é impressionante como o cérebro da gente é igual. A gente acha que a gente é muito diferente, mas na média o cérebro da gente é muito parecido. Então, imagens que a gente faz de tomo em hospital é uma imagem que já funciona numa calibração muito perto da ótima de um troço que a gente já sabe o que a gente quer ver. É por isso que essas técnicas saem tão rápido. Quando a gente vem fazer pesquisa e desenvolvimento, a gente vai pro laboratório, vou botar um troço ali dentro que eu nunca imaginei na vida, você vai perder um dia inteiro calibrando técnicas, testando técnicas diferentes pra você utilizar um protocolo pra ver o que você quer ver. Na prática, é assim que funciona. E acho que o último defeito que eu queria mencionar pra vocês são essas correntes. Então, o que acontece? se eu tô ligando e desligando a rádio de frequência o tempo todo, se eu tô ligando e desligando o pulso de gradiente o tempo todo, eu posso estar gerando não só o campo que eu quero gerar, mas eu posso estar induzindo em bobinas ou em partes eletrônicas próximas à minha bobina geradora de campo, eu posso estar induzindo corrente que eu não quero. Então, normalmente existe uma etapa de calibração na instalação desse equipamento chamado de Pre-Enfasis. Hoje, a gente tem duas soluções pra anular essas correntes indesejadas, essas correntes de Foucault que a gente não quer que existam. A gente pode usar o shielding mecânico, ou seja, a gente pode tentar blindar as bobinas, aí entra material, engenharia, revestimento, layout, a gente pode usar aquele software de simulação pra fazer arranjos de bobinas diferentes pra tentar minimizar o efeito de um campo no outro ou a gente pode usar uma calibração eletrônica pra isso, que é essa Pre-Enfasis que acaba que é muito mais eficiente. Por quê? Porque eu começo dando um pulso de gradiente sem correção nenhuma, eu vou ter um efeito somado de corrente indesejada e o meu gradiente final vai ter uma forma que eu não quero. Então, eu meço essa forma que eu não quero e quantifico a corrente que tá sendo gerada. Eu consigo fazer inclusive uma curva de calibração pra essas correntes proporcionalmente à intensidade do gradiente ou à direção do gradiente que eu tô pulsando. e aí eu pego e entro com o contrário dessa corrente, ou seja, eu entro com uma forma de gradiente que não é mais um pulso retangular, ele é um pulso distorcido, mas que no momento que for somado com uma corrente indesejada vai me dar como resultado final o pulso quadrado que eu quero. então isso é um plus da eletrônica, é um recurso que a gente tem pra conseguir corrigir esses efeitos de corrente indesejada e eu posso dizer por experiência nesse nosso aqui foram dois dias foram dois dias de calibração de pre-emfasis porque isso aqui impacta diretamente a qualidade final. Gradiente é a fase que vai me dizer onde o spin tá no espaço. então se o pulso de gradiente que eu acho que eu tô dando não é o que eu tô dando eu vou reconstruir tudo no lugar errado. Minha imagem vai ser sempre um borrão. Então a gente teve inclusive com esse nosso aqui um problema no gradiente em Y que virou uma força tarefa. Como a gente tava no COVID o pessoal da Alemanha não pôde vir instalar então a gente fez tudo por videochamada essencialmente isso aqui que tá acontecendo agora os caras operando o software de lá e eu trocando a amostra aqui botando o probe e tudo no segundo dia a gente tinha uma equipe de quatro caras trabalhando no nosso pre-emfasis e aí um deles brincou a gente falou pô se somar o nosso tempo de broker aqui dá 70 anos de empresa tá bravo de resolver e aí eles eles ficam porque quando você compra a fábrica tem uma tabela com padrões então a gente mede gradiente de input e gradiente de output então o equipamento tem que tá entregando uma homogeneidade tabelada então o pessoal ficou aqui se matou até a gente bater valor de tabela e no final deu tudo certo mas é um passo importante isso aqui é algo que dá a dimensão pra gente um pouco do quanto esse hardware é rebuscado de quanto a gente consegue fazer coisas incríveis porque a tecnologia avançou amanhã eu vou logar com meu celular ao invés de logar com o note e vou fazer um tourzinho rápido aqui no laboratório com vocês antes da gente entrar no software mesmo pra explicar as partes dos equipamentos console magneto vou mostrar um pouquinho dos probes tá então é isso que eu tinha pra dizer pra vocês do ferramental teórico pra se compreender formação de imagem pra RMM ah é só isso não o que vocês viram aqui é um por cento de imagem de RMM mas é o um por cento mais comum é o tudo que vocês vão encontrar em bibliografia em material de RMM de MRI por aí e são os conceitos que vocês precisam ter em mente pra quem daqui pra frente quer se tornar um técnico de MRI vai fazer um curso de formação ou pra quem é físico e quer se aprofundar na área é uma área que eu quero fazer iniciação científica ou quero fazer mestrado ou quero dar doutorado ótimo isso aqui é um compilado das informações importantes então vocês já sabem o que buscar vocês em teoria já tem condições de se aprofundar em cada tópico desse aí tá bom? o que a gente vai fazer daqui pra frente é eu vou apresentar o hardware pra vocês e vou começar a dar alguns exemplos de imagens pra gente entender o balanço entre esses parâmetros aplicações diferentes o que a gente tá pretendendo fazer aqui no laboratório com esse equipamento de imagem nosso porque que a gente comprou ele o que que se pode fazer porque o outro o outro grande objetivo desse curso mais do que vocês saberem imagem por RMN é vocês entenderem o potencial da técnica então a gente já tá aqui nesse momento começando interações com o grupo de biologia a gente tem o professor Rossi aqui que é o professor eu não sei se algum de vocês tá dando tá fazendo microscopia eletrônica mas é o professor que tá fazendo o curso de microscopia eletrônica da escola ele já veio aqui interessado porque ele tem amostras biológicas ele já quer fazer uma cooperação a gente já vai começar no dia a gente usa isso em projetos petrobras como eu já expliquei pra vocês a gente tá estudando rocha porosa que tem fluido dentro água e óleo então o que eu quero que fique o que eu quero que marque vocês é o quão amplo são as o quão amplo é o leque de aplicações de imaginamento por RMN porque de fato a gente tem muita coisa pra fazer tá esse aqui é o nosso hardware especificamente amanhã eu filmo isso aqui pra vocês dou uma ideia de como isso aqui tá setado aqui no laboratório então a gente tem consoles essencialmente os nossos estão aqui ó são essas geladeirinhas lá do fundo esses consoles é onde fica esse é o cérebro do nosso espectrômetro então a gente tem todos os amplificadores processador de sinal tudo tá dentro desses consoles inclusive não só o GRF mas os de gradiente como a gente precisa de gradientes é muito intenso a gente tem amplificadores de gradientes dedicados de altíssima potência esse sistema todo precisa ser resfriado senão esses gradientes se esquentam então a gente tem um ciclo fechado de água que passa aqui pra resfriar o probe pra resfriar o lugar onde tá a amostra o sistema é bem rebuscado do ponto de vista de probe eu não sei se acho que vocês não sabem isso mas a RMN funciona assim com o mesmo setup desse aqui com o mesmo criostato desse com o magneto supercondutor a gente pode fazer RMN de líquido a gente pode fazer RMN de sólido a gente pode ter sonda pra medir de fusão a gente pode fazer imaginamento pra RMN e o que a gente troca quando a gente vai fazer cada experimento desse é o probe então no fundo esse magneto tá fixo aqui e embaixo dele vocês não vão conseguir ver hoje mas amanhã eu mostro a gente entra com o probe esse probe tem uma eletrônica de leitura e emissão de sinal ele se comunica com o nosso hardware e a gente tem no probe a bobina de radiofrequência e o porta-amostra a Josi que tá aqui como nossa monitora o trabalho dela de mestrado é construir esses probes de RMN particularmente o sistema que a Josi monta é um sistema pra micro-amostras então a Josi trabalha com uma placa de circuito que tem um furo de 300 por 300 micrômetros é um quase precisa de uma lupa pra ver e essa caixa de 300 por 300 por 300 é o nosso porta-amostra então existe alguma vantagem física em se trabalhar com micro-coisas e a gente desenvolveu essa linha de trabalho a Josi é responsável por esse braço da pesquisa aqui no lab ela desenvolve esses probes pra micro-amostras mas a gente tem probes pra amostras de 5mm 10mm amostra líquida amostra sólida tudo isso aqui a gente tem no lab o que a gente vai usar especificamente é um probe pra micro-imagem todo esse equipamento aqui foi comprado da empresa Brooker e a gente só conseguiu esse dinheiro aqui via projeto Petrobras então a gente tem um projeto de P&D com a Petrobras a Petrobras investe em pesquisa então essencialmente a gente pede dinheiro não só pra montar uma infraestrutura laboratorial mas pra contratar pessoas a Josi é uma contratada de projeto Petrobras eu atualmente acho que até mês que vem sou um contratado de projeto Petrobras desde que a gente desenvolva uma pesquisa que seja de interesse da indústria de óleo e gás então a empresa tem essas pessoas chamadas interlocutores técnicos que fazem essa ponte entre universidade Petrobras ou entre CBPF que é um centro de pesquisa e Petrobras eles negociam projetos de pesquisa que a Petrobras vai financiar e a gente usa essa verba pra comprar equipamentos como esse aqui tá então é por isso que o professor Ivan tá aqui ele é o coordenador desse projeto e esses caras aqui são os nossos colaboradores da Petrobras o SEMPS é o centro de pesquisa da Petrobras que fica aqui no Rio então esses projetos nós temos dois interlocutores o Mauri e o Moacir e foi através de um projeto desse aqui que a gente comprou toda essa infraestrutura isso aqui custou na época um milhão de dólares com o dólar a 4.2 se eu não estou enganado e aí com mais algumas coisas isso chegou a 5 milhões de reais hoje com o dólar a 5 e mais taxas a gente ia pagar muito mais então o equipamento desse é caro mesmo e isso porque a gente não trocou o Magnet tá esse Magnet é do nosso sistema antigo da Vária mas como a gente não precisava de um Magnet novo a gente manteve e economizou 700 mil dólares por não ter comprado o Magnet então tudo que eu vou mostrar daqui pra frente que foi aquisitado no laboratório de RMN que era o equipamento que era pra vocês estarem operando aqui presencialmente infelizmente vocês não estão é um setup desse aqui tá um sistema Avance New com dois inserts ah pronto eu falei que eu ia mostrar o insert o menino tinha até perguntado no começo eu esqueci o maior insert de imagem que a gente tem ou seja uma bobina que gera os campos que a gente vai medir é um insert de 10 milímetros não sei se vocês estão vendo aqui no meu vídeo esse que está representado na imagem aqui na foto é um de 5 a gente tem um desse e esse aqui é um de 10 então essencialmente a gente coloca um tubo desse aqui de 10 milímetros de diâmetro isso aqui é um empacotamento de micro esferas de vidro tá então a gente a média que a gente faz imagens é com boa vontade no melhor dos casos de amostras desse tamanho então a gente tem um sistema de micro imã a gente não tem um tomógrafo daquele que põe gente dentro a gente tem uma bobina pequenininha que vai dentro desse probe que está mostrado aqui tá então esse insert vai na cabeça desse probe esse probe todo vai lá dentro do magneto a gente coloca o tubo ali dentro por cima amanhã eu vou fazer isso em tempo real pra vocês verem a amostra cai na posição lá dentro do magneto dentro da bobina do probe dentro do insertzinho desse aqui e aí a gente começa a calibrar o nosso experimento e faz o nosso experimento de RMS o outro insert que a gente tem é um insert de 5 e aí a gente consegue ver nosso field of view é menor de 10 pra 5 metade se a gente aquisitar com o mesmo número de pixels e considerando que a gente tem uma sensibilidade maior porque a bobina é menor a gente tem imagens com mais nitidez então eu vou mostrar exemplos das duas coisas pra você e aí o tubo fica menor ainda a gente usa um tubinho desse aqui nesse caso esse aqui é um tubo de 5 que está cheio de capilar aqui dentro capilar saturado com água então é um tubinho pequenininho desse que a gente coloca num porta-amostra que é um porta-amostra desse aqui e aí a gente calibra a região de medida tá vendo que tem uns quadrados desenhados aqui esses quadrados dizem pra mim olha tudo que tiver dentro dessa região vai ser medido com campo homogêneo fora a gente já não garante então a gente posiciona usa essa régua pra posicionar esse tubo coloca esse tubo lá dentro e faz tudo que a gente tem que fazer beleza então chega de mimimi vamos para as aplicações de fato gente alguém tem uma pergunta seria um bom momento agora que a gente encerrou essa parte teórica se ficou alguma coisa pendente se ficou uma questão por favor me perguntem tá qualquer dúvida não entendi onde eu posso saber mais sobre isso beleza vocês podem me interromper aqui a qualquer momento Bruno eu ia só pedir pra você fazer o seguinte fala Josi interromper um compartilhamento e mostrar de novo o tubo porque aí não dá pra sua imagem fica pequena certo mas eu tô agora tá tá se eu não tiver clica no meu vídeo aí que ele vai ficar em tela cheia pra vocês tá então esse aqui é um insert tipo aquele que tá na foto é eu tô rodando ele aqui pra vocês tentarem ver é que tá dando reflexo enfim não vou conseguir tapar o reflexo mas tem um layout tá vendo ó a bobina é desenhada de uma certa forma esse layout na verdade é um layout bem comum pra bobina de gradiente e bobina de RF também tá então quando eu ponho o meu tubo na verdade meu tubo entra aqui e a amostra cai lá dentro ó eu uso aquele posicionador pra garantir que a minha amostra vai tá aqui dentro tá vendo aí ela cai aqui significa que quando eu programar aqueles pulsos aquelas excitações campo de visão tudo tá dentro desse volume aqui tá bom essa é uma grande vantagem de trabalhar com esses inserts destacáveis porque eu não preciso fazer um probe pra cada tamanho se eu tenho a eletrônica que vai funcionar na mesma frequência de campo isso é relevante uma coisa é eu ter uma eletrônica setada e calibrada pra trabalhar num campo de 500 mega outra coisa é eu ter uma eletrônica setada e calibrada pra trabalhar num campo de 300 de 100 de 2 que é um remédio de bancada um campo super baixo então uma vez que a eletrônica pode ser mantida eu só troco o arranjo de bobinas tá então eu troco esse insert aqui por um insert de 5 e aí eu consigo eu tenho um pouco de maleabilidade no tamanho de amostra que a gente consegue medir o que eu tava comentando com a Josi no início é que a gente só não tem inserts maiores pra medir amostras maiores porque esse magneto que tá aqui o nosso em particular ele é o que eles chamam de standard bore então a gente tem um imã supercondutor lá dentro que tem um gap que eu acho que é um gap de você sabe quanto que é o gap de Josi qual é o raio do cano do teu probe 6 centímetros é isso aí 6 centímetros pronto então eu tenho um gap de 6 centímetros então nesses 6 centímetros tem que caber o probe a cabeça do probe o insert dentro da cabeça e a amostra dentro do insert então assim eu tenho uma área útil muito pequena só que existem alguns magnetos chamados de wide bore que são magnetos supercondutores com um gap com um espaço maior ou seja o vão dentro do magnete maior que eu consigo fazer imagens de amostras maiores aí a gente tem pra todos os tamanhos a gente tem uma polegada uma polegada e meia a gente tem 12 polegadas e a gente começa a ter aqueles tomógrafos horizontais que o pessoal põe roedor lá dentro e aí a gente pode aumentar isso até a hora que eu tiver um gap que cabe uma pessoa então eu tenho um magneto que é desses que a gente tem em hospital e a gente vê imagem cadê a gente mudou né agora recentemente esse atual tem 38 milímetros de diâmetro ah é é então é é bem menor não é 6 é bem menor o outro era maior eu não tô conseguindo vocês tão vendo minha tela sim vocês tão vendo a tela toda tá eu vou botar aqui em tela cheia pronto vocês tão vendo a minha tela toda agora tá em tela cheia beleza então a gente vai entrar aqui com alguns exemplos de aplicações é a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês que era uma curiosidade que a gente tinha é essa raiz de broto de feijão então o que que a gente tá vendo aqui vocês já devem tá assustando porque não é aquela imagem com tons de cinza cadê os tons de cinza cadê o preto branco cadê aquele negócio um monte de cérebro que você mostrou calma essa informação tá aí essa é uma imagem em 3D com um método baseado em eco de gradiente a técnica se chama ZTE 3D a gente vai usar essa técnica amanhã pra aquisitar a imagem de uma formiga possivelmente mas o que que eu fiz essa técnica aqui tem um campo de visão de 12 por 12 por 30 então ela tem 12, 12 e 30 milímetros na direção maior a gente tem aqui uma matriz de 256 por 256 por 256 então essa é a quantidade de pixels que a gente tem de fato esse experimento ele foi feito com 4 médias ou seja eu repeti ele 4 vezes e a gente empilha esse dado e faz a média pra melhorar o sinal ruído e isso me custou 1 hora e 50 tá amanhã a gente vai fazer uma versão bem mais rápida disso aqui opa pra gente tentar reconstruir uma imagem de uma formiga mas por que que eu não tô vendo tom de cinza aí porque eu não tô vendo pixel branco e preto porque eu tô vendo tudo da mesma cor a gente tá usando um método de reconstrução chamado de ISO superfície então eu consigo isso a gente vai ver amanhã no software na hora de processar esse dado na hora de visualizar essa imagem eu consigo em tempo real fazer isso de várias formas eu posso jogar tudo lá dentro de uma escala de tons de cinza branco e preto igual vocês tão vendo esse monte de cérebro por aí ou eu posso dizer pra ele assim olha preenche pra mim com o mesmo tom de cinza todos os pixels que tem intensidade entre tanto e tanto e defina um threshold por que que eu quero fazer isso? porque às vezes eu não quero ver contraste às vezes eu quero ver volume às vezes eu quero ver forma ah eu quero saber se a raiz tá indo até onde tá indo eu quero saber se tem micro ramificações ou não tem então às vezes uma imagem dessa com vários pixels em tons de cinza diferente ela não facilita ela me dificulta então existe uma forma de reconstruir esses pixels chamado isosuperfícies que é a mesma coisa que encher todos eles com concreto ó esse pixel aqui enche com cimento pra mim e todos os que tiver intensidade entre esse e esse valor enche com cimento nessa cor é uma forma muito boa de se visualizar volumes é por isso que a gente consegue ver com tanta definição o desenho da raiz isso aqui é um de fato uma semente de feijão no algodão lembra que vocês fizeram lá no colégio espero que vocês tenham feito bota o semente lá no algodão molha uma semana nasce o feijão o feijão nasceu a gente cortou a raiz o que vocês estão vendo aqui é água tinha mais raiz que isso aqui a raiz ela é mais cheia que isso aqui é a olho nu a gente conseguia ver mas não tem água se não tem água a gente não vê então de novo imaginamento para RMN a gente depende de próton fluido se a gente não tem próton se a gente não tem próton na fase fluida a gente não vê tá bom ela é uma tomografia dos prótons em fases fluidas tá então isso aqui é a raiz do broto de feijão isso aqui é o caule do broto de feijão a gente cortou um pouco mais para cima e aqui ao invés de usar aquela reconstrução por isossuperfícies eu usei uma reconstrução de pixels simples eu defini o threshold e falei ó pixels com intensidade aqui você pinta de branco para baixo daqui você apaga e os do meio você divide em tons de cinza e aí ele me gerou essa imagem aqui que vocês estão vendo então de novo todos os pixels que estão pintados aqui são pixels que tem água o caule já não tinha muita água provavelmente porque a gente matou o feijão cortou a raiz fora para fazer esse experimento a gente fez a medida da raiz primeiro quando foi medir o caule o caule já não tinha muita água tá bom a técnica é a mesma aqui eu estou usando ao invés de usar o insert de 10 estou usando o insert de 5 milímetros tá então o meu campo de visão aqui o fio de avião é 5 por 5 por 20 eu tenho 20 na direção maior de novo uma matriz de 256 ao cubo e essa aquisição me custou 3 minutos beleza não precisei fazer muitas médias aqui e a gente teve não tem muita informação nessa imagem eu posso ver alguns bolsões de água que dentro eu posso ver linhas que denotam essa estrutura longitudinal é o que a gente espera de um caule de broto de feijão a gente já vai ver um corte dessa imagem aqui com uma outra técnica pra gente ver essas estruturas esses microcaules que ficam levando o fluido de cima pra baixo mas tem água aí definitivamente tem água a gente consegue ver formato tecidos camadas beleza isso tudo foi feito ah importante isso tudo foi feito aqui com esse nosso equipamento tá bom algumas das coisas que eu vou mostrar aqui foram aquisitadas em colaboração com o pessoal lá de Dortmund e outra com o pessoal de Heisteten na fábrica da Bruker mesmo na Alemanha então tem três lugares diferentes onde a gente fez imagens e aí eu diferencio o que é o que pronto isso aqui é algo que eu queria mostrar pra vocês pra ilustrar aquele efeito de balança entre repetition time e balança entre tempo entre ecos por isso que o contraste de T1 e T2 é tão importante até botei a figurinha aqui pra gente lembrar qual é o ponto crucial aqui eu tô fazendo essa técnica aqui é uma técnica de spin echo e eu tô fazendo um corte transversal no caule deixa eu tirar essa barra então a gente tem o caule do bruto de feijão e a gente tá fazendo um corte transversal apesar da gente ter vários quadros aqui eu tô medindo um slice só então eu tô imaginando a mesma coisa só que eu tô imaginando a mesma coisa variando parâmetros da aquisição então eu tô variando tempo entre ecos e eu tô variando tempo de repetição então eu tô mexendo no tempo entre ecos que influencia o comportamento do T2 tá aqui se eu tô com tempo entre ecos muito pequeno ou tempo entre ecos longo vai me dizer se esse delta S vai ser muito pequeno ou muito grande isso vai me dizer se o mecanismo de relaxação T2 vai influenciar a intensidade dos pixels ou não e onde ele tá aumentando aqui ele tá aumentando aqui pra baixo até pra cima isso aqui importante todos os frames dessa imagem estão balizados na mesma escala de intensidade de pixel o que que significa eu defini uma escala de intensidade de pixel baseada nesse frame aqui que na minha opinião é o melhor é o que contém mais informação e diz pra ele ó esse máximo aqui é branco esse que tá no nível do ruído é preto você tira eu peguei esse threshold essa escala de cinza e apliquei pra todos o que que acontece quando eu aumento muito o tempo entre ecos ou seja eu deixo o mecanismo de relaxação T2 atuar muito tem mais contraste de T2 tem mais contraste de T2 mas o meu sinal diminui muito o sinal do spin que tá relaxando já relaxou eu não tenho coerência de fase eu somo o momento magnético me dá me dá sinal baixo me cancela dá zero então o pixel fica vazio o pixel desaparece o que que eu vejo no lugar do pixel desaparecendo eu vejo ruído então existe informação nesse frame aqui existe toda informação que tá nesse frame aqui ela tá aqui possivelmente com mais contraste de T2 só que eu não tô vendo porque ela tá no nível de ruído então qual é a grande utilidade de eu fazer esse tipo de mapa essa sigla dessa técnica aqui significa multi slice multi eco com tempo de repetição variável variable repetition time por quê? porque eu consigo escolher diferentes slices e montar um array e falo pra ele assim ó me mede essa fatia aqui com cinco valores de tempo de repetição indo de tanto a tanto e eu quero cinco valores de tempo entre eco indo de tanto a tanto pra que que isso é útil? pra eu definir um setup experimental ótimo é isso que já tá balizado nos espectrômetros que a gente vai fazer tomo lá no hospital que cospe uma imagem tão rápida pra gente a galera já conhece os tecidos eles já conhecem o campo eles conhecem o funcionamento então a gente sabe dizer uma combinação ótima de T1 e de T2 pra me dar uma imagem que não vai me custar muito tempo porque essa aqui custa mais tempo do que essa aqui por conta do tempo de repetição que tá na ordem de milissegundos a segundos mas em compensação eu quero ter alguma coisa que me dê informação então eu não vou trabalhar nem com isso aqui nem com isso aqui eu vou trabalhar sei lá em algum lugar aqui no meio talvez essa talvez essa isso aqui me dá um par TETR que otimiza o que eu quero ver é por isso que quando a gente senta aqui que era pra vocês estarem fazendo botar uma amostra doida lá dentro vai lá no jardim o plano era esse quando eu soltar vocês no jardim de CBPF cada um volta com o inseto e a gente vai fazer uma imagem aqui e vocês iam apresentar tudo isso no seminário final é bem legal e aí a dificuldade que vocês iam ter é eu nunca imaginei isso antes eu não sei o que eu tô esperando eu não sei nem que técnica eu tenho que usar então a gente ia ter que usar os conceitos que a gente aprendeu em aula pra calibrar uma técnica pra mexer nesses parâmetros e pra utilizar uma imagem dessa esse é o tempo que a gente perde pra antes de fazer o que a gente chama de slice final esse vai ser minha imagem final eu faço um monte de imagem prévia pra calibrar os meus parâmetros experimentais pra otimizar tanto tempo de aquisição porque ainda que eu tenha água lá dentro sacrifiquei a formiguinha lá em prol da ciência botei ela dentro do tubo tem água dentro da formiga tem água por algum tempo dentro da formiga porque depois que ela morreu essa água evapora se eu deixar aqui fiz uma medida de 16 horas essa formiga seca aqui dentro então eu vou começar a empilhar dado que tem uma quantidade de água com dado que tem menos água isso dá uma imagem errada entendeu eu não tô imaginando o mesmo sistema ao longo da minha medida inteira eu tô imaginando um sistema dinâmico como é que eu interpreto isso é complicado então esse é o trabalho de quem senta num equipamento desse pra fazer um experimento de imaginamento pro RMN é justamente escolher um protocolo que sirva pro que você quer ver e calibrar os parâmetros experimentais pra você conseguir ver o que você quer ver seja lá o que quer que você quer ver tá bom tem uma questão aqui do Victor né quando colocado no tubo de amostras a raiz estava dentro de algum líquido não o ponto é todo esse o que que acontece se tivesse se eu tivesse essa raiz aqui imersa em algum líquido de duas uma se esse líquido tem hidrogênio isso aqui ia ser um borrão só ia ver um cilindro cheio se esse líquido não tem hidrogênio eu corro o risco de por capilaridade a raiz absorver esse líquido e aí eu começo eu começo a ter fluxo capilar e eu vou ter água saindo da raiz e um líquido que não tem hidrogênio entrando aí acabou aí o que eu tenho pra ver de contraste eu não tenho mais esse contraste desaparece os meus prótons eles vão estar dispersos soltos eu não vou ver mais a forma da raiz eu vou ver um cilindro sólido de água que se misturou ao fluido do lado de fora e está na forma book talvez aparecesse uma estrutura ou outra mas isso ia comprometer então não essa raiz aqui não está imersa essa raiz ela simplesmente tem água dentro dos canais e ela está colocada lá dentro do tubo seca tem um truque que a gente pode fazer que é o que posso colocar a raiz numa região do tubo e colocar água numa região fora da região de medida na bunda do tubo e deixar a raiz em contato com essa água ser um reservatório então se a raiz que eu estou imaginando aqui em cima ela está perdendo água por evaporação por capilaridade ela vai absorver de novo a água que ela está em contato aqui embaixo e essa água está fora da região de medida isso é um truque depende do tamanho da amostra depende do tamanho da região de medida talvez em alguns casos dê para fazer beleza tem uma outra dúvida da Júlia tem alguma técnica que pode ser utilizada para fazer imagens de tecidos que tem menos água todas a rigor Júlia eu não tenho conhecimento prático com RMN de tecido minha experiência com RMN de meio poroso que é a pesquisa que a gente trabalha aqui mas até onde eu sei o problema de se ter menos água é ter menos sinal é simplesmente um problema de sinal ruído sem saber a resposta para a sua pergunta a direção que eu te daria é a seguinte quais são as duas formas de otimizar sinal ruído na verdade uma forma de otimizar sinal ruído duas eu tenho que controlar os mecanismos de relaxação que estão atuando então se eu estou num tecido que relaxa muito rápido eu tenho que escolher aquele par deixa eu botar aqui aquele par TE TR que vai maximizar o meu sinal ou seja tempo de repetição longo tempo entre ecos curto então eu tenho mais sinal e a segunda é fazer mais média só que para fazer mais média eu preciso dar preferência para uma técnica que não seja eco de spin porque não demora lembra que a gente viu eu preciso de uma técnica que seja baseada em eco de gradiente porque eco de gradiente tem tempo de repetição baixo eu consigo empilhar muito dado muito rápido e o tanto de dado que eu empilho rápido compensa o fato do meu repetition time ser pequeno e eu ter menos sinal então acho que se eu estou buscando fazer imagem de um tecido que é sabido que tem pouca água eu iria para uma técnica baseada em eco de gradiente e aí tem um leque a gente pode usar um EPI da vida ou pode usar simplesmente um eco de gradiente padrão um flash e eu faria muitas médias aí quantas médias eu consigo fazer depende esse tecido está vivo ele está dopado ele está se mexendo ele é um rato anestesiado é muito é muito fator que influencia mas a grosso modo sinal ruído a gente melhora com muita aquisição só que muita aquisição custa tempo então técnica rápida eco de gradiente tá quanto tempo deve levar para adquirir a imagem na segunda coluna esquerda para a direita peraí bingo deixa eu ver aqui segunda coluna esquerda para a direita segunda coluna esquerda para a direita na terceira linha de baixo para cima essa aqui eu acho que o Gabriel está falando depende Gabriel na verdade isso aqui é um somatório eu não consigo só olhando para esse slide aqui te dizer porque eu precisaria saber do tempo de aquisição deixa eu tentar fazer uma conta rápida aqui ele seria algo como 5 horas dividido por 16 é porque o repetition time é ele seria algo do tipo 5 horas dividido por 16 dividido por 16 de novo porque aqui eu estou imaginando 16 configurações 16 pares TE TR e eu estou fazendo isso 16 vezes então eu estou fazendo 16 médias empacotando tudo isso então seria 5 horas dividido por 256 é isso? dando aqui 1 minuto e 17 segundos exato é isso que me custa um slice desse aqui tá bom mas vale a pena lembrar o seguinte isso aqui foi feito a título de ilustração então assim essas imagens tão pequenininhas aqui porque a gente está vendo todas as 16 no mesmo slide aqui do meu PowerPoint elas são grandes essas imagens tem 256 por 256 pixels ah 256 é baixa resolução não não é para imageamento para RMN não é uma resolução baixa não adianta vir querer fazer imagem achando que vai que é 4K que é TV da Samsung não é TV da Samsung isso aqui é uma matriz de pontos de dados matemáticos então assim 256 ao cubo é muita coisa uma vez eu simulei um experimento aqui acho que foi essa raiz inclusive quando eu estava começando a mexer com ela para fazer uma matriz de 512 ao cubo eu fiz um teste com 512 e o sinal ruído ficou muito ruim por quê? porque 512 pixels no mesmo tamanho o pixel divide por 2 metade do número de spins metade do sinal só que o sinal piorou tanto que eu tive que aumentar muito o número de média o planejado desse experimento durava uma semana então assim para eu ter uma imagem dessa aqui com essa nitidez numa matriz de 512 ao cubo já ia me custar uma semana precisa de tudo isso? eu não sei se precisa porque às vezes o detalhe que eu quero ver ele tem centenas de micrômetros de tamanho às vezes até milímetros então não precisa eu dividir um espaço desse aqui por 512 para ter um pixel com 5 microns de aresta não precisa às vezes o detalhe que eu quero ver essa informação está guardada em outro lugar às vezes ela está guardada no mecanismo de contraste eu já vi muita imagem em baixa resolução o mecanismo de contraste adequado que dá o diagnóstico que a gente quer ver por exemplo aqueles cérebros que a gente viu quando a gente estava comparando técnicas olha isso aqui isso aqui é uma imagem em baixa resolução ela não está pixelada porque eu peguei isso aqui da internet ela é pixelada isso é uma imagem em baixa resolução mas às vezes o que a gente quer ver é um troço que tem essa dimensão aqui então eu não preciso forçar a barra na resolução para eu conseguir ver o que eu quero ver basta eu escolher a técnica adequada com o mecanismo de contraste adequado vai aparecer beleza? ok sem mais perguntas Josi 11h40 né então tá eu vou mostrar rapidamente alguns outros exemplos aqui para vocês a gente imageia essencialmente rochas porosas então isso aqui é uma mariposa isso aqui é a mesma técnica 3D uma projeção de iso superfície uma mariposa que eu não matei ela deu a vida pela ciência ela estava no chão do laboratório morta a gente botou ela num tubo de 10 vou mostrar um processamento de imagem com ela muito legal amanhã a gente consegue separar o interior do exoesqueleto esse vídeo aqui vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso então a gente consegue separar essa cosma do interior da mariposa da parte de fora dela da casca mais dura isso aqui é uma formiga agora a gente não está no insert de 10 mais a gente está no insert de 5 mas é a mesma coisa esse tom mais avermelhado da borda é a casca e o que está com esse contraste não sei se é amarelo ou verde ou sudaltônico do interior é o agogosmo é a parte mais móvel da formiga essa formiga aqui eu matei ela foi sacrificada em prol da ciência a formiga pequenininha assim num tubo de 5 milímetros e essa medida aqui com esse nível de resolução 256 ao cubo custa 15 horas vocês vão ver amanhã que uma medida em baixa resolução com pouca média custa minutos a gente consegue fazer isso aqui em 5 10 minutos e já consegue ver bastante coisa legal a gente não precisa ficar em busca dessa resolução infinita isso aqui é uma foto da universidade lá em Dortmund que foi o pessoal que recebeu a gente quando a gente estava testando esse equipamento de imagem lá essa foto aqui ilustra bem o problema da resolução isso aqui é um capilar multi estruturado ele nada mais é que um monte de capilar de vidro colado junto então isso aqui é um feixe de micro capilares milhares deles aqui está uma foto dos furos fica parecendo uma colmeia de abelha isso aqui é microscopia eletrônica isso aqui não é RMN isso aqui é o curso do professor Rossi isso aqui é um microscópio mesmo de imaginamento e isso aqui é um corte transversal de uma imagem de RMN em baixa resolução 128 por 128 usando aquela técnica de flash low angle shot que é o flash eco de gradiente a aquisição é rápida está aqui os parâmetros tr que eu usei tr que eu usei 16 médias isso custou 10 minutos me dá essa imagem se eu quiser melhorar isso aqui eu aumento isso aqui para 256 eu aumento muito o número de médias já não é mais uma técnica rápida mesmo sendo vira uma imagem de 5 cores mas eu consigo alcançar um pixel em 17 micrômetros de aresta e como esses meus micro capilares tem uma aresta de 57 micrômetros eles passam a ser resolvidos o que eu não conseguia ver na imagem anterior que estava borrado agora se define então eu consigo ver cada pontinho desse aqui na verdade é água esse micro capilar você encosta a pontinha dele na água por capilaridade a água entra esses tubos ficam todos preenchidos de água então a gente não está imaginando o vidro aqui a gente está imaginando a água que está dentro desses tubinhos quando a gente satura esse tubinho com água essa foi a primeira imagem de remédio que eu fiz na vida lá em Dórtico quando eu tive contato com equipamento isso aqui é uma rocha porosa do tipo dessas que a Petrobras extrai petróleo do pré-sal a gente levou uma rocha dessa lá para a fábrica da Bruker quando a gente estava negociando equipamento na Alemanha e fez o imaginamento de uma rochinha dessa saturada com água então o que vocês estão vendo aqui esses pixels pintados são bolsões de água dentro de uma rocha que é um meio poroso uma matriz porosa nada mais é que um monte de areia empacotada sólida é como se fosse uma bucha uma esponja no vão da esponja tem fluido o que vocês estão vendo aqui é fluido o que a gente oferece de imaginamento para a Petrobras nos nossos projetos de pesquisa é isso imaginamento de fluido dentro de rocha porosa de novo uma técnica baseada em eco de gradiente ZTE 3D usando um insert de 10 milímetros e aqui uma matriz de 200 por 200 isso foi feito em colaboração com esses dois caras aqui que são possivelmente os caras mais entendidos no mundo de imaginamento a Brooker disponibilizou eles para a gente esse cara aqui já está quase aposentando é o papa desse negócio o Foker e o Thomas que agora é o chefe da divisão de imaginamento da Brooker esses caras lógico quando você quer vender um equipamento de 1 milhão de dólares você trata bem o cliente então eles receberam a gente lá esses caras que conduziram esse imaginamento aqui a gente estava lá vendo isso em tempo real e isso custou 3 horas isso aqui é uma outra amostra de rocha um tipo de rocha diferente um bereia também de novo saturado com água então os pixels que vocês estão vendo aqui são bolsões de água em uma amostra de rocha porosa isso aqui é uma cebola sim aquela cebolinha em conserva deliciosa que se põe na torta de frango isso aqui a gente imagiou no dia que a gente instalou esse equipamento aqui como um teste depois que o equipamento tinha sido calibrado ele falou você quer ver o que? traz uma comida uma semente alguma coisa e eu tinha essas cebolinhas em casa eu trouxe uma dessas botei dentro no tubo 10 e essa aqui é uma imagem em 3D reconstruída com aquela projeção de intensidade de pixel e os pixels de intensidade mais baixa são translúcidos por isso que a gente consegue ver através da imagem então o que a gente está vendo aqui mais claro são estruturas que tem mais água e nítidos bolsões de água lá dentro e de forma geral esse borrão mais claro é água é água em todo canto mas que não está acumulada está provavelmente no tecido é água que está naquelas camadas da cebolinha de novo efeito de T1 e T2 a mesma coisa que eu ilustrei naquele slide passado no mapa desse aqui todos esses slides eles são a mesma fatia da mesma posição e isso serve para eu escolher uma combinação TR e TE que vai me dar um contraste ótimo e vai me fazer ganhar tempo na hora de repetir esse experimento isso aqui é uma capacidade do software que a gente vai ver amanhã ou seja lembra que eu falei o pixel do RMN ele guarda a informação esse pixel relaxou difundiu se eu usar o modelo matemático certo eu posso usar a imagem de RMN para fazer mapas de coisas então isso aqui é um processamento local de tempo de relaxação T1 então aqui eu estou medindo nesse slice aqui vários ecos diferentes de uma sequência de spin eco e estou fitando um ajuste de T1 e ele me dá uma tabela então eu tenho o valor do tempo de relaxação T1 desse tecido localmente posso desenhar diferentes geometrias mudar isso aqui de lugar e aqui uma projeção isso aqui é de fato um mapa de T1 por pixel tá a mesma coisa isso aqui é uma rocha carbonática também T1 T2 a mesma técnica multi slice multi eco tempo variável aqui um contraste me mostra bastante fluido eu tenho um anel de fluido por fora essa rocha está imersa sem água então a gente enche o tubo d'água e joga a rocha com água lá dentro então eu tenho água dentro e fora por isso que eu tenho esse anel mais claro mas para tempos de eco muito grande o sistema já relaxou eu não consigo ver nada e se eu usar um tempo de repetição muito pequeno o sistema não voltou para equilíbrio eu não tenho muito sinal então eu inevitavelmente vou acabar trabalhando numa região aqui para escolher esse par TTR ok e aí a gente tem mais alguns experimentos interessantes isso aqui são tubos concêntricos um tubo preenchido com água outro tubo preenchido com óleo aqui a gente estava interessado em testar mecanismos de contraste por difusão porque a difusão molecular da água e do óleo é diferente a gente queria saber se a gente conseguiria usar uma técnica dessa de difusão para imaginar água e óleo dentro de uma rocha porosa então a gente construiu uma amostra modelo esse anel que vocês estão vendo por fora é um anel de água e esse tubo menor que está dentro do outro tubo que tem água ele tem óleo então o corte transversal desses dois tubos concêntricos me dá um anel desse aqui então uma medida com contraste de difusão quando eu aumento os gradientes de encode e decode eu vou vendo atenuações diferentes de sinal o óleo se difunde menos ele é mais viscoso o sinal do óleo é menos atenuado ele sobrevive esse ponto central o sinal da água desaparece a água se difunde mais entre um gradiente e outro ela está mais longe o coeficiente de difusão molecular é maior a água é menos viscosa então se eu empilho essas imagens eu faço uma média eu consigo um contraste aqui o contraste é geométrico porque eu criei a amostra mas se eu não sei que formato a amostra tem eu consigo usar medidas de difusão para separar a água de óleo isso aqui é uma ilustração do potencial dessas técnicas de difusão então a gente pode processar esses pixels de imaginamento baseado em difusão para analisar projeções isotropia componentes do tensor de difusão alto valores do tensor de difusão alto vetores do tensor de difusão o que isso significa o que eu estou vendo depende a interpretação disso aqui é ainda mais complicada do que a interpretação de uma imagem de remédio normal mas a grosso modo a gente pode usar intensidade de componentes do tensor de difusão para descobrir anisotropias para descobrir se o spin do fluido que está difundindo se ele tem uma região preferencial de difusão então se eu tenho por exemplo fibras musculares no tecido da perna de um ratinho eu posso usar uma técnica dessa e processar as componentes do tensor de difusão é uma análise material bem complexa para achar a direção preferencial de difusão e plotar isso numa imagem dizer assim aqui esse é o sentido preferencial de difusão então muito provavelmente a fibra está apontando nesse sentido então de novo olha o tamanho da riqueza de uma matriz de imaginamento para remédio tem muita informação nesse pixel o fenômeno é afetado por muitas coisas mas eu consigo fazer muita coisa com isso se eu tiver a modelagem matemática adequada para o fenômeno isso aqui é um exemplo de cálculo de difusão pixel a pixel então aqui eu botei o mouse aqui processei os pixels e ele calculou o coeficiente de difusão da água isso aqui a 25 graus é muito próximo do coeficiente de difusão da água e isso aqui é muito próximo do coeficiente de difusão desse óleo que no caso é isoparafina essa imagem aqui é muito interessante porque ela tem outro mecanismo de contraste que é o deslocamento químico agora finalmente a gente vai usar o deslocamento químico mesmo a nosso favor então eu defini uma banda de excitação muito fina no espectro aqui é o pico do óleo aqui é o pico da água eu defini uma banda de excitação e fiz uma imagem de todos os prótons com essa frequência aí eu defini outra e fiz uma outra imagem de todos os prótons com essa frequência é isso que vocês estão vendo aqui na imagem da esquerda a bolinha do meio se apagou eu simplesmente não estou excitando os prótons do óleo eu estou excitando só a banda dos prótons da água só essa banda aqui então eu só vejo o anel na imagem da direita eu estou excitando só os prótons na banda de frequência de exonância do óleo isso aqui só é possível fazer quando eu tenho resolução quando eu consigo separar os dois picos e consigo excitar as bandas localmente a gente consegue usar isso para por exemplo no empacotamento de esferas de vidro molhadas com água e com óleo ou seja eu tenho micro esferas de vidro que são grãos que simulam grãos de rocha molhadas com água mas imersas com óleo eu consigo por deslocamento químico separar as duas coisas do mesmo jeito que eu fiz lá com o anel de fora e o anel de dentro de novo essa imagem da direita está me dando nos pixels brancos os prótons que estão na frequência de ressonância da isoparafina e essa imagem da direita eu estou imagiando os prótons que estão na frequência de ressonância da água eu posso processar isso com contraste diferente e combinar para eu entender a título de conformação onde está água e onde está óleo na minha amostra ah mas e os artefatos que você falou os efeitos chemical shift pixel no lado errado tudo isso está acontecendo aqui então essa imagem aqui está longe de ser uma representação precisa de onde está água e onde está óleo nessa amostra mas ela é uma representação muito boa do quanto de água do quanto de óleo eu tenho nessa amostra eu posso fazer um desse em 3D processar e dizer assim olha por imagem de RMN a gente percebeu que o óleo está mais do lado de fora e tem tantos por cento e a água está mais do lado de dentro e tem tantos por cento então a técnica é muito rica aqui a gente está usando o deslocamento químico a nosso favor beleza esse acho que era o último exemplo que eu tinha para mostrar para vocês eu acho que a gente tem uma pergunta aqui pela parte do Victor isso nós temos oito minutos pessoal quem quiser fazer pergunta agora é um bom momento exatamente Victor aquilo é um filtro é um threshold de intensidade de pixel então eu consigo definir para ele assim ó de tanto a tanto em intensidade de pixel bota essa cor de tanto a tanto bota essa e eu consigo botar opacidade também para o Victor e aí por isso eu botei uma cor para a camada de fora e deixei ela opaca com cinquenta por cento botei uma cor para de dentro e aí a gente consegue numa mesma imagem ver essas camadas sobrepostas e ver a diferença entre o exoesqueleto e o interior então beleza galera amanhã eu vou abrir alguns desses experimentos no software para vocês e eu vou mostrar esse processamento em tempo real as medidas já estão feitas isso não vai custar tempo então eu vou abrir vou dizer assim ó tá vendo aqui o threshold ó como é que a gente reconstrói a imagem como é que a gente define o contraste se a técnica é 2D se a técnica é 3D se eu vou fazer aquela projeção de iso-superfície ou se eu vou usar esse pixel com intensidade transparente que você mostrou vou dar alguns exemplos disso e se tudo correr bem a gente vai fazer uma aquisição aqui de tempo real e eu vou mostrar alguma dessas técnicas aqui de bat-pronto sem calibração que vai ser a gente medindo aqui mesmo vamos ver o que a gente vai obter vamos ver o que a gente consegue otimizar vocês vão me fazendo perguntas e aí vocês vão ter ideia do tamanho da bronca o que a gente consegue fazer sem muita preparação tá bom eu espero que você esteja aproveitando até agora de novo perguntas podem mandar para o meu e-mail podem mandar para o e-mail do professor Ivan ou deixem lá na plataforma acho que a plataforma tem um recurso para pergunta comentário alguma coisa do tipo e a gente se vê amanhã obrigado pela presença de vocês e até amanhã no mesmo horário até amanhã então pessoal o pessoal tá comentando aqui no chat Bruno e o Gianda aí nota 10 as aulas estão muito boas parabéns legal galera que bom que vocês estão gostando é uma coisa absurda você fazer um curso de física experimental online não existe isso física experimental é massa faz o experimento mas é assim é o que deu para fazer com o covid se vocês saírem daqui com o básico de imaginamento e com curiosidade a missão está cumprida vocês tem que sair daqui com vontade de sentar aqui na máquina e fazer um desse com alguma coisa aí tá bom é isso então a gente se vê amanhã até amanhã tem uma pergunta tem aqui ó tem uma pergunta tem uma perguntinha aqui no chat responde se responde se era possível ah teve uma pergunta aqui lembra vou ler a pergunta aqui para deixar registrado quando a gente estava falando lá sobre o Bruno estava falando sobre as imagens alguém lembrou de um evento de metal dentro que saiu no corpo dele não foi isso é que o cara estava com a pessoa tinha aparelho né e não aparecia tem um episódio tem um episódio do Dr. House em que o RMN arranca o chumbo da pele de um cara que fez a tatu na cadeia não tem ideia não tem ideia ser realista mas foi engraçado o jeito que você faz isso foi o comentário do Vitor e aí dá para arrancar mesmo plausível eu não sei se é depende do campo depende de se esse troço estava solto é muita força mas assim vou te dar um exemplo num dos dias da instalação aqui a gente só usa chave não metálica material não metálico num dos dias da instalação o técnico da Brooker confundiu uma chave não metálica com uma chave de metal normal uma chave ali e quando ele se aproximou do magnético e entrou e aí a chave prendeu lá no miolo do magnético o magnético não conchou ótimo isso já foi um bônus mas a gente tem que tirar essa chave de lá isso custou o dia inteiro isso custou o dia inteiro do cara com um cano e fazendo uma força absurda o técnico é um cara forte e um cara empurrando com um cano por cima e ele fez um gancho de um material metálico por baixo e fazer uma força absurda pra tentar tirar uma chave de alho metálica dentro de um magnético de 12 tesla lá dentro esse campo é absurdo aqui fora ele não é forte porque esse magnético é blindado lá dentro onde ele tem que ter 12 tesla mesmo a força é absurda custou muito pra gente conseguir tirar essa chave de lá então pode acontecer? pode depende eu acho que na série foi feito pra ser teátrico pra ser impressionante mas assim eu diria que não não ia sair mas ia gerar um desconforto talvez gerar uma lesão talvez o cara ia sentir puxando então depende de equipamento por equipamento então é isso pessoal a gente precisa encerrar porque o pessoal da técnica fecha a sala com horário em meio dia eu agradeço de novo a presença de vocês e amanhã estamos aqui tá bom? pessoal tchau 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 pra vocês bom almoço pra todo mundo tchau 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 tchau